E aí, rapaziada, boa noite, beleza? Como é que vocês estão? Estamos aqui com duas presenças ilustres aqui nesse programa. O Felipe estava até comentando que é uma honra para ele conhecer a gente, mas a honra é minha de conhecer ele. E você que é uma referência aí no meio masculinista, um cara que fala muitas verdades necessárias. E é importante isso porque eu sei que você passa muitos cancelamentos, você até estava comentando de perfis que cai, então tem que ter muita coragem para falar as coisas que você fala. Eu acho que você é um dos produtores assim, eu não diria de Red Pill, mas de um assunto semelhante, mais incisivos aí que tem na machosfera, na androsfera, digamos assim. E um dos melhores conteúdos aí. Então, obrigado aí pela sua participação, obrigado pelo Lucas. Eu não te conheço, mas a gente conversou um pouco aqui, você é um cara simpático também. Nós quatro aqui mais uma vez, rapaziada, beleza? Agradecer os estúdios MCM aí, desculpa pelo atraso, né? Localizado aqui na Rua Itapeva, número 26, próximo da Avenida Paulista, bairro Bela Vista, São Paulo. Está passando aí para vocês que querem os dados aí, para vocês que querem fazer o seu projeto e tal, e locarem aqui o espaço. É de ótima qualidade, produtos de ponta, de tecnologia de última geração aí, meu. Sacou? Quase as paradas que o governo só está escondendo aí dos extraterrestres aqui. E aí é isso, eu estou aqui com a FTW aqui, nosso patrocinador, né? Melhor marca de suplemento do Brasil, disparada, certo? Com o cupom RED você tem 10% de desconto aqui na descrição para você comprar. Já falei que eu amo a FTW, meu sonho é morar na fábrica da FTW, estou aqui com esse Whey Protein, que é, cara, a FTW, tudo deles é a melhor marca do Brasil, né? Não só a questão da qualidade de matéria-prima, como também a apresentação da embalagem do produto. Dá até dó de abrir esse Whey aqui, cara. Eu sempre fico estralando aqui o lacre dele aqui, já está quase aberto já. E o site deles também é a melhor estrutura que eu já vi, cara. E lógico, é a maior variedade. Então assim, não tem para ninguém que a FTW, irmão. Não tem para ninguém, não tem Growth, não tem... Você é obrigado a mudar a FTW, chefe, essa é a realidade. E agora com o cupom RED de desconto, eles têm outro desconto lá no site, você já fez, está tudo muito barato. Esse aqui é campeão de vendas. São 32 sabores de Whey dessa linha de deliciosos, rapaziada. A FTW é a melhor marca de suplementos do Brasil e melhor custo-benefício e mais variedade. Essa é a realidade. Você já mudou para a FTW? Então, você é obrigado a fazer a mudança e a oportunidade agora através do cupom RED. E o Júlio vai falar da CUBE para a gente, é isso? É isso aí. Rapaziada, bom, para falar da CUBE, a gente tem que falar sobre isso aqui. Primeiramente, presente para o nosso... Olha lá, que beleza. Muito obrigado. O seguinte, vocês estão recebendo dois livros da CUBE. CUBE é a fraternidade dos jovens bem sucedidos aqui do Brasil. Para você que ainda não faz parte da CUBE, fique tranquilo que sua hora vai chegar. A CUBE tem dois livros, um deles é o primeiro milhão. Para você que quer aprender a ganhar dinheiro e empreender na internet, escrito pelo Ryan Santos, um cara que já faturou mais de 100 milhões na internet. Então, você vai poder fazer o seguinte, vai poder aprender com ele como criar um negócio digital e ganhar o seu primeiro milhão, como começar hoje em 2023. E, além disso, tem o Hackeando Tudo, que é um livro sobre empreendedorismo também, para o jovem brasileiro, aquele que está meio perdido, sem orientação, não sabe como, mas ele pode te ajudar justamente como. São hacks de produtividade, coisas que você precisa aprender e que vão fazer você evoluir muito mais rápido. Então, ou seja, ao invés de você pegar e quebrar a cara, perder tempo e tal, investir em ideias erradas, você vai aprender com quem começou lá atrás. Então, para você que é jovem aí, esses dois livros são essenciais aí, o primeiro milhão e o Hackeando Tudo. Deixa eu ver para você. Opa, valeu. Eu estou com uma dificuldade tremenda aqui. É, eu estou com uma dificuldade tremenda aqui. É, eu estou com uma dificuldade lacrado mesmo, rapaziada. Eu conheço. O presentaço da CUBE para vocês. CUBE que também tem um presente para você. É o seguinte, rapaziada. Você que está aí, não faz parte ainda, tá certo? Do grupo, do lançamento, o Semana do YouTube. Semana do YouTube está acabando. É amanhã, rapaziada. Se inscreva na Semana do YouTube. Está na descrição aí o link para você clicar. Clique, se cadastre. Aprenda a fazer do YouTube uma empresa. Olhe para ele como um negócio. Ganhe dinheiro no YouTube, tá bom? Para você que quer ganhar os seus primeiros 10 mil por mês. Não sabe como? Clica aqui embaixo. Beleza? Vai estar lá aprendendo. As aulas já estão disponíveis. Então, assim, é até amanhã para você entrar, aproveitar o conteúdo gratuito. Aprender juntamente com o Ryan Santos como fazer parte. Beleza? Como usar dessa ferramenta. Tem muita gente ganhando dinheiro. Não fique de fora. Então, clica na descrição e faça parte. Dá uma segurada. O pessoal está reclamando do áudio, rapaziada. Testar aqui o meu microfone. Fala para mim se o microfone do Miguel está bom. O som é um, dois, testando. Está bom? Aperta um, por gentileza, se está bom. O meu áudio, rapaziada. Como é que está aí, rapaziada? O meu microfone está com eco? Está meio estranho. O meu áudio está bom? O meu microfone está bom? Está aí, está um, rapaziada. Por favor. Só um, alô. E aí, rapaziada? Está ok? O áudio de quem está ruim? Eu? Miguel? Os dois? Nós dois. Ah, a gente está falando muito bom. Melhorou? Testa o seu, Júnior. Para finalizar, então, novamente falando, clica no link da descrição, se cadastre e faça do YouTube uma ferramenta profissional para você ganhar dinheiro na internet. Entra aí e até amanhã você tem aí as aulas disponíveis gratuitamente. Beleza? Foi isso aí. A gente vai ajustando aqui, rapaziada. Vamos já... Parece que o som está com eco, mas está dando para ouvir. A gente vai conversando. Cara, eu queria que vocês dois se apresentassem, por gentileza. Contasse para nós sobre o que vocês falam especificamente e o endereço de vocês digital para localizar vocês, né? Por favor, Lucas. Opa, sou o Lucas. Eu estou lá no quinto elemento praticamente, bom, toda semana. A gente tem lá um projeto que é um hub de produção de conteúdo com a Cosmovisão que tenta inserir diversos elementos da cultura corrente na Cosmovisão Cristã. Cristã, pró-Brasil, com uma influência de diversos nomes aí que surgiram mais à direita recentemente, mas sem aquela afetação, sem aquela encheção de saco, gravata borboleta e aquela frescalhagem, aquela frescurada toda. E tem o cara... Torre de Marfim. Sem Torre de Marfim. E tem o meu canal também que lá eu trato sobre videogames e coisas da cultura pop analisadas de forma um pouco mais profunda. É isso aí. Beleza. Você apresentou bem. E aí, Felipe? Bom, meu nome é Felipe Chaves. Eu tenho uma página chamada Fulha de Tradição no Instagram. Também estou presente no Twitter. Toda a ideia da Fulha de Tradição é apresentar uma explicação sobre a psicologia masculina. Eu acho que o grande erro que nós temos é imaginar que homens e mulheres sentem da mesma forma, pensam da mesma forma, reagem da mesma forma. Isso não é verdade. Existe uma psicologia de homens e outra de mulheres que precisa ser diferenciada. E eu me propus apresentar isso sempre fundamentando cientificamente. Eu acho que o grande diferencial da minha página é esse. Apresentar os artigos científicos que comprovam cada ideia que eu tenho que estou apresentando. Eu tenho uma comunidade chamada Comunidade Bela e Fulha. Por que esse nome? Porque a minha esposa faz parte. Eu não sou a Bela. Eu sou o Fulha. E nós nos aprofundamos em conteúdo nessa comunidade restrita. Então, a gente está chegando em 700 mil já no... 700 mil seguidores no Instagram. A gente está fazendo... Obrigado, Miguel. Muito obrigado. A gente está fazendo um relativo sucesso. Ainda não chego perto do que vocês aqui são, mas um dia eu vou chegar lá. Um dia eu vou chegar lá. Você já passou lá. Você já está em outro patamar. Obrigado, querido. Quero convidar vocês a conhecerem o Fulha de Tradição tanto no Instagram quanto no Twitter. Vocês vão gostar do conteúdo. A gente vai bater um papo. Hoje, para quem ainda não sabe, o assunto hoje é para a gente falar mal das feministas cristãs. O feminismo cristão está aí. Para a gente falar sobre os gados da igreja. O que é, Miguel? Ah, cara. Hoje a gente vai falar de tudo que eu tenho curiosidade em saber, principalmente das origens. O Felipe é um conteúdo que eu gosto muito, então eu quero entender mais sobre também como você teve contato e decidiu produzir. Como você lida com a definição de Blue Pill, Red Pill? Se foi depois do seu conteúdo ou se foi antes? Conta para a gente as referências que você tem de produtores que você conheceu do Brasil também, desse nicho. Então, agora já posso começar? Vou agora. Então, o fato de eu ter começado, porque eu comecei a página? A página até então era um hobby que eu tinha. A gente profissionalizou ela relativamente pouco tempo, aproximadamente 3 anos. Meu pai foi embora de casa muito cedo, meu pai me abandonou quando eu tinha 9 anos de idade. E a vida inteira, eu sempre quis estar perto do meu pai. E apesar disso, meu pai sempre me rejeitou. Isso criou uma série de dificuldades em mim que eu não entendi até então, porque por melhor que a minha mãe fosse, minha mãe já faleceu, e meu pai também, a minha mãe era impossibilitada de mostrar o caminho de um homem. Por melhor que a mulher seja, por mais bem intencionada que ela seja, uma mulher não pode formar um homem. É necessário um outro homem para isso. Então, a mulher pode formar um bom cidadão. Eu posso ser um cara que respeita as leis, gentil com as pessoas, posso ser um cara educado, mas a experiência ontológica masculina vai muito além disso. Que só um homem pode fornecer. Então, eu comecei a ter dúvidas sobre aquilo que eu queria para mim, sobre o tipo de homem que eu queria ser, e comecei a estudar. Estudando isso, eu comecei a me deparar com essa questão da psicologia masculina. E eu comecei a me entender melhor. Só fala, imagina o direcional, sim, por exemplo. Perdão, perdão. E a partir disso, começou a Fúria de Tradição. E as coisas foram acontecendo, a página foi crescendo, e a gente foi aprofundando cada vez mais nos temas. Até então, se você pegar os primeiros postos da página, era algo mais genérico. Eu falava muito sobre questões mais genéricas do homem. A gente foi segmentando e aprofundando na questão da masculinidade. A partir do momento que eu comecei a profissionalizar a página. Isso, com a graça de Deus, dando muito certo. A gente foi crescendo cada vez mais. E... Chegando ao ponto que estava. O ponto que estamos agora. A grande questão dos influenciadores, e do Red Pill, e do Blue Pill, eu acredito que são ótimas ferramentas de categorização. Eu apenas discordo do fato de ser uma identidade. Os jovens hoje, talvez pela ausência paterna, eles tentam se reconhecer, se definir a partir de algo que deveria ser uma categorização apenas. então eles falam não, eu sou o Red Pill. Não, você não é o Red Pill. Isso não é a sua identidade, isso não é o seu caráter. A Red Pill é uma ferramenta que você vai usar para interagir e avaliar a realidade ao seu redor. Então, eu tenho essa ideia de ensinar isso para os jovens. Não, Red Pill é muito legal, Blue Pill, mas são categorizações para te ajudar a entender a realidade, não é o que você é de fato. Sobre produtores de conteúdo que eu gosto, eu gosto muito de dois. Acho que são os dois melhores caras, o Junior Master e Miguel do... Eles são os meus caras. Eles são os meus caras. Eu, eu, eu... 10 minutos que ele... Ele quer esse pote de um. A gente subornou ele com um presente. Eu posso dar uma pré-treme da manhã. Então, eu vou continuar falando que é a vez mais e quem sabe no final... No final chegou ele. Mais perto? Do Lucas? Mas é isso aí, gente. É isso aí. Mas fala pra gente, hein, mano. Fala aí, e as feministas cristãs aí, mano? E o feminismo conservador? Então, nós temos... Tá, tá, tá demais, hein, velho? Tá, tá demais mesmo. Nós temos um grande problema na igreja, né? O que acontece? Nós tivemos até a oportunidade de falar sobre isso, vou acabar me repetindo agora, mas eu achei importante a gente pontuar. Foi feita uma pesquisa entre vários homens de variadas profissões diferentes. E o que se constatou? Foi medido a testosterona de cada um desses homens. Se constatou que os homens que se tornam pastores são aqueles com as menores taxas de testosterona entre todas as profissões. Aliado a isso, nós temos um desvio do etos do cristianismo que até então era um etos masculino, um etos patriarca para o feminino que nós vivemos agora. Juntando pastores com baixas taxas de testosterona, fomentando uma visão feminina dentro da igreja e dentro da organização do culto, nós criamos o caminho ideal para o feminismo se adentrar na igreja. Tanto é que, historicamente, a primeira reunião feminista foi dentro de uma igreja evangélica. É um absurdo isso que foi acontecendo. E por que isso acontece? Basicamente porque as mulheres investem mais dinheiro. As mulheres, elas dão mais dízio. As mulheres, elas fazem mais ofertas. Então, há um interesse monetário em você colocar cada vez mais as mulheres dentro da igreja agradadas para que elas retribuam financeiramente a você. Mas você acha que também tem o espírito mangina do cara lá dentro? Com certeza. Porque não é ausência para o terno. Passou um discursozinho, passar a mão na cabeça, fazer um discurso que agrada demais. Não tem crítica nenhuma. Se for para criticar, vai criticar o homem. Mesmo dentro da própria igreja católica, se percebe que a gente está falando de pastores aqui. Mas, por exemplo, quando você vai em uma missa de meio de semana, eu noto ali que a maior parte do público que está ali é feminino. Na maior parte das vezes. Normalmente, as tias são de boa. As tias são de boa. Mas é mulher. Tem esse lance também daquela família tradicional americana, que talvez certas famílias de classe média alta tenham adotado, que é do cara que vai trabalhar, a mulher fica em casa, começa a cuidar das coisas da igreja. E ali, quem fica em casa de fato para cuidar dessas coisas da comunidade é a mulher. Mas tem uma outra coisa também. Com esse lance meio liberal adentrando o cristianismo, se adotou uma postura, especialmente pós-concílio dentro da igreja católica especificamente, e me parece que no protestantismo isso aconteceu em igual, em proporção parecida, de não necessariamente expor os princípios e mostrar às pessoas a verdade que o cristianismo deveria proclamar, mas de se adaptar e se curvar ao mundo para parecer com o mundo e não assustar as pessoas. E essa postura de se adaptar, de se moldar, é uma coisa eminentemente feminina, característicamente feminina. Você tem o discurso querendo se adaptar e também através de formas, através de expressões. hoje em dia você tem até mesmo a ideia de que você tem que ser pop, de que você tem que ser moderno e tal, e aí as roupas que eles usam, a forma como ele interage, até mesmo as formas como ele se apresenta, você tem padre que conta piada, você tem pastor que fala a língua do jovem que está andando de skate. Você tem funk gospel, funk gospel, funk gospel. vocês conseguem listar algumas características do que seria uma feminista cristã, por exemplo, que vocês perceberam que está indo na contramão do que seria verdadeiramente uma mulher cristã? O que acontece? É a mulher que abusa daquilo que é de fato uma obrigação masculina. Por exemplo, o homem tem a obrigação de prover. Nós sabemos disso. É cristão isso. O homem prover. Entretanto, o que a mulher faz? Ela se aproveita disso que o homem tem que prover e escraviza o homem para usar o dinheiro dele para tudo o que ela quer. É a mulher que não está buscando de fato uma vida confortável. Prosperidade é viver bem com o que se tem, não é ganhar muito. O homem cristão ele vai manter uma vida próspera dando as coisas necessárias para a vida. Só que o que a mulher cristã faz agora? Ela fala, não, não. Ele tem obrigação, então ele tem que pagar uma empregada doméstica, ele tem que ter dois carros na garagem, tem que viajar duas vezes por ano e tem que me dar as roupas que eu quero, a bolsa que eu quero porque senão ele não me ama. Então, basicamente, a mulher feminista cristã ela vai se aproveitar, vai parasitar as obrigações masculinas sem oferecer nada em troca. Eu acho que principalmente o fator perdão e casamento é o que eu mais vejo. Andando de mãos dadas. O arrependimento, né? É o que alguns vão chamar de camaleoa ou de talvez uma das ondas do feminismo, a gente pode falar sobre isso. e aí nesse movimento ela agora é diferente, ela mudou, então você tem que aceitar ela sempre senão você não é um cristão também, né? E ela não teve uma vida, pelo menos até ali a meia-idade cristã, digamos assim, ela teve feminista, então ela tem uma meia-vida feminista e uma meia-vida cristã. E isso é complicado porque qualquer pecado, não só o pecado sexual, isso mesmo quem não é religioso sabe, conforme você vai abrindo espaço para certos vícios, aqueles negócios meio que impregnam você. e é um saco para tirar aquele negócio, quer o cara esteja comendo mal, quer ele esteja batendo muita punheta ou batendo punheta, ponto que não é para fazer isso. O vício em, sei lá, entretenimento, o cara assiste muito o TikTok, quando o cara vai botar um fim naquilo, ele vai tentar parar, aquilo ali impregna na alma dele. Então, o cara, por exemplo, o homem, a mulher que incorre muito pecado sexual, ele pode parar, ele pode ter a consciência de que aquilo é errado, mas não vai ser do dia para a noite que aquele negócio vai embora. Olha, Deus está ali agindo, está ajudando o cara, mas por conta da nossa natureza, isso de uma perspectiva cristã, a gente se apega por orgulho àquele vício e dificulta a ação divina, não dá o braço a torcer para Deus. E, olha, o cara pode ter se convertido, a mulher pode ter se convertido, mas vão ter alguns vícios ali que vão perdurar e que vão ser ruins de tirar. Teve uma coisa que aconteceu um tempo atrás, que foi a conversão, vamos chamar assim, do Guilherme de Pádua. Não acompanhei. Guilherme de Pádua foi o cara que deu uma tesourada na mulher que morreu, a Daniela Pérez. Enfim, foi isso que aconteceu. Isso aí, ele ficou preso durante muitos anos, porque foi um crime com moção nacional, a mulher, ela era atriz da Globo e ele também. E aí, tipo, tinha os dois alta exposição, aí ele ficou preso. Aí saiu da prisão. Quando ele saiu da prisão, ele foi abraçado por uma comunidade evangélica, se não me engano, lá de Minas Gerais. Enfim, acho que era o pessoal da Lagoinha lá e tal. Enfim, os Valadão. Aí ele virou pastor e ele virou um símbolo de transformação, como que ele transforma a vida de uma pessoa. E muita gente achou aqui um absurdo e do outro lado, muita gente falou assim, nossa, como é bom, né, Deus e tal. Então, assim, não é só a mulher, às vezes o homem também. Ele também já era, pô, mas peraí, o cara estava lá preso, o cara assassinou a mulher atesouradas, não foi coisa pouca. E aí, agora a gente está aqui e tal, tudo bem que ele já pagou pelo que ele fez, mas necessariamente ele não é um exemplo. Tudo bem se ele se transformou, mas não para ser pastor. Então, acho que o que diferencia muito hoje é o seguinte, a pessoa pode sim se converter, a pessoa pode ter sim um experimento de se abrir a graça de Deus e tudo mais, mas ela não se torna um exemplo. eu acho que a chave aí está no tempo, porque é o seguinte, o apóstolo Paulo, São Paulo para os católicos, ele assassinava cristãos e assassinou um monte. Em algum momento ele teve uma experiência ali e Cristo aparece para ele e fala, ô, o que é? Está matando, está me perseguindo aí, irmão, para com esse negócio. E São Paulo falou, rapaz, está errado. Só que ele não vai de assassino de cristãos a líder religioso em três meses. Ele vai estudar com quem entende, ele passa dez anos tentando entender aquilo ali, vivendo de fato que é uma diferença você conhecer uma verdade, se só conhecer a verdade fosse suficiente, todo mundo que passou o olho na Bíblia já estava com a vida resolvida. É interessante esse ponto de vista do tempo. Isso acho que pode se aplicar para, de repente, para explorar a traição, mas continua seu raciocínio. Não, então, o cara entre conhecer a verdade, compreender aquilo, assimilar, amar a verdade e praticá-la na sua vida, é uma distância. E hoje em dia, só para entender já dá um trampo. por conta da loucura moderna, né? Eu acho que a gente pode pontuar também dentro do que você falou muito bem, Lucas. Você foi um cara incrível. É o seguinte, existem... Eu estou preferindo para dar um. Não? Você compra e depois você me dá. O que acontece? O que acontece? Que eu tenho observado isso. Existem também sinais que acompanham as pessoas que são, de fato, convertidas. Um dos sinais bem facilmente reconhecíveis é quando a pessoa não tem problemas de falar e admitir publicamente os erros que ela cometeu. Nós estamos criando umas pessoas que quando você vai falar olha, você cometeu tal erro. Não, mas você não pode falar nada sobre isso? Eu sou lavado pelo sangue do cordeiro e você não pode falar sobre os pecados? Não. Eu nunca vi na Bíblia o apóstolo Paulo se negando a falar sobre o que ele já tinha feito. Ele aceitou o que ele fez, se arrependeu em Cristo e mudou de vida. Mas quando foi confrontado ele se defendia e conversava sobre isso. Muito diferente do que nós vemos hoje. O que nós vemos, de fato, hoje são mulheres, principalmente, se negando a falar publicamente sobre os próprios erros. Quando elas são confrontadas com o que elas fizeram é simplesmente se negam. Não, não. Você não pode falar sobre isso. Eu sou uma nova criatura. Não. Isso, para mim, já é um sinal claro de que não existe, de fato, um arrependimento. Existe uma diferença entre arrependimento e remorso. O que nós temos hoje na igreja e eu vou ser muito sincero aqui é remorso. Remorso é o sentimento de raiva por ter sido pego fazendo coisa errada. É a vergonha de ter sido pego. O que é muito diferente de um arrependimento sincero. Remorso é mais egoísta, né? Exatamente. Essa é a diferença. E dentro desse movimento, então, como que lidaria com essa situação dentro desse ambiente, dessas pessoas que errar, todo mundo vai, pecados todo mundo vai cometer. Existe limite para o perdão, digamos assim? Principalmente para o cara que busca um relacionamento? Limite, limite não tem. De fato, e eu vou pegar um exemplo bíblico aqui porque eu acho que é importante. Se vocês pegarem lá o livro do profeta Oséias, pegar o Antigo Testamento, né? Para não dizer que eu estava... Pegou que exemplo aí. Isso é muito bom. Olha, até para provocar. O profeta Oséias é um profeta que Deus manda ele casar com a prostituta. Ele fala, essa mulher que amou teu amigo, ame-a de novo. E aí aquilo é um absurdo. E aquilo faz o profeta Oséias entender o negócio. Olha, Deus separa o povo de Israel. Os caras estão lá no Egito debaixo de chibata se lascando. Deus separa os caras e fala, olha, seguinte, vou separar vocês aqui, vocês vão ser a minha nação, de dentro de vocês vai vir o Salvador e o caramba, vamos lá. Dá aquele monte de mandamento, faz um monte de milagre, abre mar vermelho, sai água de pedra, uma loucura. E aí os caras no meio do caminho, na primeira dificuldade ou no primeiro sinal de soberba, vão lá e fazem um bezerro de ouro, culta outro Deus, começam a se afastar de Deus e aí Deus, olha, tem a punição, mas depois da punição, quando os caras vêm aqui errar, ele traz de volta. Isso acontece várias vezes. E aí chega um momento em que... Havia punição, é isso? Sim, havia. E o próprio pecado, ele vem consigo mesmo, ele traz punições. Você pega, tem pesquisas científicas diversas, eu não sei a quantas anda esse campo de estudo, mas eu me lembro de ler estudos há anos atrás, de que a maior parte dos caras, por exemplo, que descabelavam lá o palhaço, eles se sentiam sujos, se sentiam com algum... sentiam que tinham feito alguma coisa de errado. Isso era mais ou menos independente de histórico, religioso e coisas desse tipo. Então, você tem uma punição e Deus aí lhe fala claramente, ele fala, olha, ele divide o reino de Israel entre as tribos do norte e as do sul, as tribos do norte continuam sendo chamadas de Israel, as tribos do sul, que também fizeram cagada, era a tribo de Judá, e ele fala, olha, eu vou repudiar Israel, porque Israel se prostituiu, e assim que ele enxerga a pessoa que se afasta de Deus como uma prostituta que está se vendendo para outros deuses, e pode ser, não precisa ser literalmente, às vezes a luxúria é o Deus do cara, às vezes o dinheiro é o Deus do cara, não importa muito, e ele fala, olha, eu vou separar Israel, vou continuar me agradando com a tribo de Judá, porque apesar das cagadas que eles fizeram lá, tinha a proximidade ainda com Davi, etc, tinha aquela coisa toda, e o Cristo sai dali, o Salvador vai vir dali, e em seguida, Judá vai se unir novamente a Israel, e da união, e dessa união que vem com o Salvador, Israel transbordará e levará a salvação para o resto do mundo, e aí você tem diversas camadas de simbolismo, você tem a união do puro, purificando o impuro, na figura de Judá com Israel, do Messias descendo, etc, etc, você tem o paralelo disso na vida pessoal do profeta Oséias, mas o que é importante observar aí? Oséias casou com a prostituta do outro lado. Casou, casou com a prostituta, inclusive o nome da prostituta era muito significativo, eu me esqueci agora, o nome dela, se não me engano, era em hebraico, significava a beleza e perfeição, então você vê, a beleza e perfeição que é corrompida, como a tribo de Israel, se eu estiver falando muito, você me corta, como a tribo de Israel foi escolhida para ser o povo eleito e se corrompeu, como a humanidade é feita a imagem e semelhança de Deus e se corrompe, mas o ponto todo é o seguinte, Deus fala, olha, Israel vai se prostituir, vai procurar os seus amantes, e toda hora, é muito bonito, porque hora parece que ele está falando da mulher e hora parece que ele está falando de Israel, porque é intercambiável, vai procurar os amantes, os amantes vão dar vinho, ela vai ganhar dinheiro e vai não sei o que, ela acha, está achando que o dinheiro vem dos deuses que ela está, que ela, para o qual ela está se prostituindo, está vindo de seus amantes e ele usa de forma mais ou menos intercambiável, mas na verdade eu sou soberano e isso vem porque eu permiti, quando chegar a hora eu vou tirar tudo o que ela conseguiu, e aí ele até usa uma linguagem que parece com a postura feminista, ela se revolta contra mim e goza do que eu dei para ela, como de fato as feministas fazendo um paralelo, se revoltam contra o homem e gozam dos direitos que os homens concederam e dos privilégios concedidos pelo masculino, até chegar um momento em que vai acabar, quando acabar na angústia eu a levarei para o deserto e o deserto é aridez, não tem nada, isso me lembra muito quando os Redpill falam sobre o inverno que está chegando e no deserto ali pós arrependimento eu a desposarei de agora para sempre, dali para frente, então, não tem limite no perdão, eu trouxe um exemplo do antigo testamento que é muito polêmico porque todo mundo sabe que Cristo, Deus sacrifica e perdoa os pecados, isso não precisa repetir, mas tem esse negócio, é depois do deserto, depois da aprovação, depois que acontece o que tem que acontecer, Deus perdoa e acolhe, mas é só depois, só depois, isso tem a ver com uma visão que eu tenho também que, cara, o perdão vem, o paraíso vem, a redenção vem, a salvação, a expiação dos nossos pecados vem depois, depois de muito, muito pesar, muito sofrimento, muita amargura e muito arrependimento, e eu acho que o arrependimento da pessoa na modernidade é que a gente acha que a gente pode tudo, quando a gente vê que a gente não pode muita coisa e a gente se arrepender do que fez sem ter o terceiro caminho, sabe, a terceira via de dar a volta e corrigir a tempo as nossas atitudes, eu acho que é isso que vai atordoar muita gente, vai ficar muita gente infeliz, Eu acho importante pontuar também o seguinte, existe perdão, entretanto existem consequências e frequentemente as consequências dos nossos atos nos acompanham durante o resto da vida. O que nós temos hoje são mulheres, eu quero falar abertamente sobre isso, são mulheres que têm uma vida extremamente promíscua, cometer todo tipo de erro, acreditando que o arrependimento vai zerar a quilometragem inteira, não. É isso mesmo, é bom que ele começa a falar, que ele já vai soltando o negócio da quilometragem. Da mesma forma que o ladrão na cruz encontrou salvação em Cristo, mas ele padeceu na cruz, ele não foi salvo das consequências dos erros dele. O que nós temos é o seguinte, o que as pesquisas apontam? Que o sucesso de um casamento depende principalmente da quantidade de homens que uma mulher teve na vida dela. Quanto mais homens essa mulher teve, maiores as chances que vão levar ela a uma separação caso haja o casamento. principalmente por um fator, quanto mais homens uma mulher teve, maiores as chances de ela ser infiel no relacionamento atual. Então, mulher rodada, é uma mulher infiel. Muitas vezes a gente pensa assim, ela saiu com 50 caras, mas está arrependida, tadinha, ela não sabia. Aí o que acontece, ela casa com o Mikeinha, coitado da igreja, gente boa, o cara tomou um chifre. O erro é dela. Ela não, em momento algum, fala não, agora é que nem a Andressa Uraque. Um tempo atrás, ela falou não, agora eu sou virgem de novo. Ela fez a reconstituição do imen, se não me engano. Essa parada do virgem de novo foi feita tensa, cara. Logo o Andressa Uraque. É. A Andressa Uraque é maior. Sabe quem fez também, né? A Notani fez. mas depois que ela veio aqui? Mas ela não falou que era virgem. Mas ela fez quando ela veio aqui. Não, ela fez antes. Ela fez antes de vir aqui, né? Eu lembro dessa história. Lembro dessa história. Meu Deus do céu. Caraca, velho. É um narcisismo, é que assim, o que elas têm em comum é que ambas trabalham com OnlyFans, né? Então isso atrai o escravoceta, esse lado satânico, demoníaco, no homem de sexo, sexo, sexo a todo custo. O que você falou também da masturbação e tal, tem essa, esse demônio que existe na postura masculina, né? Mas aí, não entra o perdão nesse caso? Então, se houver o chifre, se houver isso, qual que é a sua interpretação? Então, olha só, existe uma diferença entre perdão e continuar com a pessoa. Perdoar é a nossa obrigação, é que Deus não te manda. Eu tenho que perdoar essa pessoa. Entretanto, perdão não significa continuar com ela. Eu posso perdoar e seguir meu caminho. A mulher traiu o cara, a obrigação dele é perdoar. Só que o que ele tem que fazer? Ter a dignidade de seguir adiante a vida dele e não voltar com essa mulher. É o que eu comecei a falar hoje aqui. As mulheres se aproveitam das obrigações masculinas para parasitar o homem. A mulher fica assim, ah não, ele tem a obrigação de me perdoar. Isso quer dizer então que eu posso fazer o que eu quiser, que eu assim, é o que ele fez a muito boa. Esse é o feminismo que está longe. É o feminismo cristão do carinho. É só o lado bom de tudo. O feminismo cristão é tudo para a mulher, nada para o homem. É igual o desenho do pica-pau, lembra aquele desenho do pica-pau? Que tem o lobinho e o pica-pau? Um doce. Obrigação para o homem e liberdade para a mulher. Liberdade no pior sentido da palavra. Obrigação é para o homem, mas liberdade para a mulher. Eu vou discordar um pouco até por conta, é bom, eu sou católico, essa é a postura da igreja e enfim. Eu sabia, eu estava esperando. Eu sabia, eu estava vendo só, mas vai falar alguma coisa. mas vamos lá. Está de boa. Fiquei vontade, querido. O ponto é, o matrimônio em Cristo, ele é levado a status de sacramento, enquanto sacramento ele é indissolúvel. Você casou com a mulher, está casado. E Cristo, ele é muito claro quando vai falar com os hebreus, eles falam lá, agora eu não sei exatamente qual é o evangelho, qual é o versículo, qual é o capítulo, sou horrível com isso. Mas ele fala, olha, Deus permitiu no passado o divórcio por conta da dureza do coração de vocês. Deus permitiu o divórcio porque vocês não conseguem perdoar, não conseguem me ver. Ou seja, presumindo o pecado, Deus permitiu. Ele falou, mas olha, não é para ser assim. O homem é feito para ficar com a mulher, ele se torna uma só carne sem dissolúvel, etc, etc. E você que é divorciado e dorme com uma mulher, comete adultério e a mulher que é divorciada e com as coisas, comete adultério. Qual é a solução que a igreja dá para isso? São duas. Você não é obrigado a ficar com aquela pessoa. Não é. Você não é obrigado a ficar, a coabitar, a continuar um relacionamento. Você é obrigado a perdoar, beleza. E aí você tem duas opções. Você pode ou permanecer junto dessa pessoa e ajudá-la a passar por aquilo ou, em outro caso, isso pode ser até pelo bem da própria pessoa, você se abstém daquela vida com ela, mas você não casa de novo. Você vive o celibato. Então, das duas formas, veja, quando você se torna uma só carne com a pessoa, é uma só carne, esse negócio não é brincadeira, é literal mesmo. Você não, os pecados que ela comete em união com você, você também vai sofrer as consequências disso. Por isso, casamento é um negócio muito sério, não é para casar com qualquer pessoa. Então, aquela menina estava errada mesmo, eu fiz certo em chamar ela de feminista cristã, porque ela divorciou do cara e vai casar de novo. Qual mulher? Você falou 90% de mulher. É a maioria, vamos ver se ele se lembra. A garota lá do caso da pousada, pô, não, temos que defender mulheres divorciadas, não sei o que, e ela se representou. Ela é protestante, o protestantismo acha que em caso de traição, pode. Porque tem uma passagem lá em Mateus, capítulo 14, que fala a respeito disso. Mas eu acho que sim, é um feminismo cristão. É um feminismo cristão. E só finalizando, porque esse pecado pode ter duas consequências, ou você, sofre a penitência de continuar próximo daquela pessoa naquele relacionamento e sofre com aquilo e vai ser sofrido, porra, vai ser uma merda. Não tem ninguém falando que vai ser legal. Vai doer mesmo. Ou você sofre a outra penitência, que é o celibato. Então tem duas penitências que são consequências desse pecado. Deixa eu só apontar, mas eu não discordo de você. Eu sou totalmente... Não existe divórcio. Não existe divórcio. A gente tem que acabar com essa ideia de que, ah, não, é divorciar. Divórcio não existe. O que acontece é como ele disse, é a separação. Divórcio não acontece. Agora, uma coisa que eu pontuo novamente. O homem que aceita a traição, muitas vezes, ele está movido por uma coisa chamada culpa. Que as pessoas... Ele não está movido somente pelo perdão, mas ele está perdoando porque ele sabe que ele perdoando aquilo, ele também está sendo perdoado ou também... Ele faz parte daquilo, entendeu? Tipo, o erro dela foi maior, mas de alguma forma ele não soube lidar com essa situação e a coisa foi se alastrando e tal. E eu vejo isso desde daquela situação que a gente vê no Dostoiévski, no Crime e Castigo, que o assassino, Raskolnikov, ele vai se encontrar e fica com uma prostituta. Porque os dois têm culpa da vida que leva. Sim, sim. Então, pra mim, o cara que muitas vezes perdoa a traição é porque ele fez uma cagada lá atrás, porque um dia ele aprontou também, entendeu? Porque alguma coisa... Alguma coisa está movendo ele com culpa e aí ele fica com aquele sentimento de culpa e carregado com esse sentimento. Ele não vai largar a mulher. Ele vai continuar com ela. Ele meio que tenta compensar uma coisa com a outra. Mas, Júnior, os estudos... Chumbo trocado, você quer dizer. Tipo isso. Os estudos mostram que o homem, de fato, ele tem uma tendência ao perdão da mulher e perdoar principalmente a traição. Isso é uma das coisas que diferencia homens e mulheres. O Beta pensa assim. Isso é uma coisa que um Beta faria. Não. Posso ser sério? Até o Alpha, ele vai ter dentro dele o impulso de perdoar a traição. A diferença é a força moral que ele tem de tomar uma decisão e não ser guiado apenas por esses impulsos biológicos. Mas o homem tem a tendência de perdoar a traição. A mulher não. A mulher não perdoa a traição. Eu sei que as feministas conseguiram criar um panorama na nossa sociedade que inverteu isso. A gente acha que é o homem que nunca perdoa e a mulher tadinha que perdoa. Mas não é verdade. Os homens que perdoam a traição a mulher que dificilmente perdoa. A mulher vinga, né? A mulher se vinga. Isso é tão claro, por exemplo, o homem, quando acaba o namoro, ele fala bem da ex. A mulher, quando acaba o namoro, vive falando mal do ex. Você acha que ficar com um amigo também é traição? Ficar comigo? Com amigo do ex. isso se chama... Tem um nome certo para isso. É uma traição maligna, perversa, algo assim. As mulheres usam a traição como forma de ferir o homem e humilhá-lo publicamente. O homem não trai por isso. O homem trai porque ele gosta de novidade, o que não é certo, claro. Nós chamamos isso nas ciências de efeito colíde. O homem tem uma necessidade por novidade. Por isso que frequentemente o homem trai a mulher dele como é horrível. O homem pega... porque ele não está querendo qualidade, ele quer uma novidade. A mulher não. A mulher quando trai é tendo a certeza que aquele cara publicamente vai ser reconhecido como melhor que tudo do que o coitado do marido do Miquel, que foi... Na maioria das vezes é isso mesmo. Na maioria das vezes o cenário é esse. Existe exceção, existe movimento semelhante da parte feminina, existe da parte do homem e vingança, mas generalizando o movimento. Tanto é que é dito, é claro que assim, é a traição. A gente tem uma opinião bastante forte até com relação a qual deveria ser a postura legal sobre isso e tal, mas que as pessoas às vezes acham que a gente está defendendo a traição do homem, mas não. Mas uma coisa é dita, que muitas vezes quando a mulher trai ela não ama mais o cara, ela não tem sentimento. O homem não é a mesma coisa. Muitas vezes... O Andrew Tate tem uma frase polêmica que ele diz que o cara vai sair com o amante dele e se o amante tentar falar mal da esposa ele vai falar você está louco, eu amo a minha esposa, como você vai falar mal da... É um absurdo isso, entendeu? Mas é um exemplo desse sentimento se manifestando de forma diferente. A mulher tem uma parada que é o seguinte, eu não tenho um nome para esse fenômeno, mas do mesmo jeito que até aqueles caras lá das antigas, o Rolo Tomás e o Fábio quando a mulher quer, ela quer e acabou. Quando a mulher vira a porra da chave e ela fala esse cara eu não quero mais, fodeu. Não importa o que o cara faça, não importa... Tem um lance assim, às vezes ela ficou com nojo por causa de alguma parada, às vezes ela começou a enxergar alguma fraqueza no maluco, chega um momento ali que tem uma chave que vira que é muito difícil voltar. E o homem, eu percebo que ele tem um lance que é meio... Ah, se não for uma parada muito grave, e aí eles vier a falar eu volto. Pelo menos um remember rola. Mas tem casos e eu não faço ideia de por que isso acontece, mas é uma coisa que eu vejo frequentemente. Uma coisa que ele fala é que, beleza, não importa o que você fez, se você pagou a faculdade, se você pagou as contas do filho dela, sustentou a criança como fosse sua, não haverá remorso. E isso é fato. Quando a mulher, ela vira essa chave que você falou, mano. Acabou. Ela vai te trocar, ela vai pegar o outro cara, vai esquecer de você como se você fosse nada e não haverá remorso. É porque a mulher processa... O homem funciona muito bem com alguns conceitos mais abstratos. O homem entende muito bem sobre honra, moral, lealdade, dignidade. A mulher tem dificuldade com isso. A mulher acredita que tudo aquilo que você faz é a sua obrigação. E se ela faz algo por você, isso significa a bondade superior dela maravilhosa. Maravilhosa. Eu fiz todas as mulheres maravilhosas. Muito bem. É uma psicologia, o cara é incrível. Não tem como não elogiar. Passa o Petrinha. Alguém é terrível? Quem sabe ver mais coisas? Os galácticos do Real Madrid. Mas é exatamente por isso, sabe? E tem essa distinção. Então, realmente, a mulher, ela não vai levar em consideração nada do que você fez. Porque ela considera que o que você fez foi a sua obrigação. E o que nós fazemos? Nós criamos meninos com o intuito de suprir isso das mulheres. Os meninos que nós criamos hoje na sociedade, nós ensinamos eles a serem escravos de mulher. Quase todos os meninos hoje são orientados a serem escravos de mulher. Por isso que elas continuam fazendo isso. E escravo, no sentido original da palavra, é aquele que não tem vontade própria. Exatamente. É isso. Então, o cara, ele, sei lá, ele já aprende, ó, não faz assim com a menina, entendeu? Não deixa desse jeito, entendeu? Não age dessa forma. Você tem que se controlar, você tem que se policiar, você tem que, você tem que, você tem que, você tem que, tudo em função dela. É aí que começa. Sim. E eu acho, inclusive, e aí eu acho que vai ter, vai dar treta isso. Mas eu acho que isso é consequência direta da visão materialista e ou evolucionista. Acho que não tem como você ter uma visão materialista da sociedade, da relação do homem com a mulher, sem ter como consequência lógica a submissão do homem. Porque, veja, se o objetivo é a preservação da espécie e a procriação e o cacete, a mulher é mais valiosa que o homem, né? Na verdade, a mulher é mais valiosa que o homem beta. O homem alfa é mais valioso que os dois. Porque um homem alfa, ele vai lá, engravida quantas mulheres ele quiser, ele passa o melhor gene pra frente, acabou, né? E, pelo amor de Deus, eu não tô defendendo que isso seja certo, porque eu não sou materialista. E o homem beta, ele é descartável, ele serve de bucha de canhão, ele serve pra proteger mesmo e acabou. E o homem beta tem que agradecer que a mulher tá dando alguma atenção pra ele, porque ela não precisa. Se tem um homem alfa que pode engravidar lá também, do ponto de vista de passar os melhores genes pra frente e perpetuação da espécie, cara, isso é uma discussão tão profunda e longa, porque, beleza, aonde que começou assim? Se a gente voltar pouco tempo atrás, cem anos na história, não tinha três coisas. Não tinha mulher no mercado de trabalho, não tinha welfare state e não tinha anticoncepcional pelo dia seguinte, essas paradas. Então, e aonde que entra a jogada? Se os homens são validados cada vez mais por causa de recursos de sobrevivência e a mulher por causa de recursos de reprodução, então você tinha um equilíbrio ali. Só que aí agora a mulher pode obter a segurança da sobrevivência através do welfare state, porque tem escola pública, porque tem sistema de saúde, porque tem programa habitacional, porque ela recebe através de sistemas indiretos, até mesmo outros incentivos pra carreira e tal. Então, ela tá cada vez mais segura sem precisar do homem. E aí o homem ele vai cada vez mais ter que jogar contra as cartas. Sem precisar do homem em vírgula, porque o welfare state e essa... Nada disso existe. Isso são nomes dados pra estruturas financiadas por homens, protegidas por homens, quem tá fazendo a segurança da rua é o policial, quem tá pagando o imposto do welfare é o trabalhador. Mas isso mesmo já prova o ponto que esses caras são invisíveis e não são interessantes. Então, mesmo que haja um valor, esse valor não é valorizado por elas mesmas. É, o homem vira ferramenta nessa história. Deixa eu pontuar uma coisa. Ferramenta do Estado e das mulheres. Deixa eu pontuar uma coisa. que você falou sobre a mulher ser mais volhosa chama efeito Batman. Parece Batman, né? Batman. O que acontece? O problema é que as mulheres... Historicamente, um dos papéis do homem sempre foi amedrontar a mulher em grupos tribais. Existia sempre a cabana dos homens, onde estavam as ferramentas dos homens e as mulheres não podiam nem chegar perto. Se chegasse perto, visse ela era morta. Sempre foi o papel do homem amedrontar a mulher porque a mulher quando é desse... Cara, que isso foi... Quando a mulher é deixada livre para tomar as atitudes que ela quer ela degenera a sociedade. Sabia que ele ia falar isso. Aí o que acontece? Homens fortes na liderança causam efeitos psicológicos no comportamento da mulher. Uma coisa muito interessante. Quando Trump, o presidente Trump nos Estados Unidos foi eleito, um dos efeitos principais que não foi comentado por ninguém é diminuição agressiva no número de divórcio e diminuição gigantesca no número de adultérios. quando um homem forte está na liderança, as mulheres sofrem efeitos emocionais e elas começam a modificar como elas lidam com os homens. Só que é necessário um homem forte para isso. Quando o homem é respeitado por ser o provedor, isso também causa efeitos e modificações no comportamento da mulher e ela começa a ser mais fiel, mais real e a honrar o homem. O grande problema, como vocês pontuaram aqui, é justamente esse. Quando você coloca um sistema, como o Lucas falou, de bem-estar social, as estatísticas mostram que a mulher começa a falar não, eu não preciso de homem para nada e ela começa a trair, ela começa a acabar os relacionamentos pelos motivos mais boos quaisquer, imaginando que ela vai ter um ente metafísico no Estado que vai a um harem metafísico que o Estado tem de cuidar dela e de todas as outras mulheres. Então, o que nós precisamos para começar a enfrentar isso é homens fortes porque as mulheres se modificam. A mulher sozinha... Mas não existe nenhum homem capaz de bater de frente com o Estado. Esse é o ponto. Individualmente, nenhum homem é tão forte quanto o Estado. Só o Trump, seu presidente, ele não precisou tomar medidas voltadas para a modificação do comportamento da mulher. O fato de ele estar ali, de ser um símbolo facilmente reconhecível e que todos podem olhar, já modificou as mulheres americanas. O que nós precisamos é isso. Você não precisa de um homem que vai bater de frente com o Estado. Se tiver, ótimo. Mas se não tiver, a mera simbologia do poder masculino... Isso é um ponto bom porque é o seguinte, imagina um moleque que cresce hoje no meio da modernidade, ele assiste TV, o homem lá, é o Homer Simpson, é um cara idiota que não presta para nada, essas paradas que todo mundo que assiste o Redcast está cansado de saber. E quando tem um exemplo masculino de força, é um tirano. o que é falso, porque francamente, não existe nada mais tirânico do que um líder fraco. É o cara que mais vai usar a força injustamente ou o cara fraco que tem que provar o seu poder. Mas enfim, isso é uma tangente. Esse cara que cresce assim, ele começa a ver exemplos de pessoas que a sociedade está julgando que são bem-sucedidas, como o Ivo Elite no livro lá do Tolstói, o cara olha a sociedade. Quem é que é bom? Ah, é o burocrata... Esse cara é muito beta, velho. ...das boas aparências. E ele sai imitando o cara, sai imitando, vivendo aquela vida vazia, tem um casamento desastroso, morre com a doença lá, todo de repente, todo estrupiado. Esse moleque, ele vai procurar os símbolos falsos da força masculina. Que é, ah, o cara que está cheio de mulher em volta. Ah, tá, então o que faz o cara ser bom é ele ter aprovação de um monte de mulher que não presta e não liga para ele. É o cara que está ganhando dinheiro para caramba, é o cara que compra coisa cara. Ah, sim, é o sujeito que trabalhou a vida inteira dele para ser escravo de consumismo, escravo de manter um monte de mulher perto. Nada disso é exemplo de força. Nada disso é força, de fato. Esse cara, na verdade, está sendo um peão de um sistema maior que ele e ele só se tornou um peão eficiente o suficiente para ser recompensado. Ele está entregue às suas vontades. Exato. E manipuladamente faz tudo o que os outros querem. E esse cara, no momento que dá um perrengue, irmão, esse cara se caga todo. é só você ver esses líderes europeus ocidentais fracos, o que acontece quando aparece uma oposição. É só você ver os empresários, empresários como, sei lá, o próprio Jack Dorsey, que era CEO do Twitter, como é que ele tocava aquela empresa, cedendo a todas as demandas de gente que nem se importa com o produto dele. Essas empresas woke, essa parada toda. E aí, quando o moleque cresce e ele está se espelhando nesses caras, esses são os líderes fortes, ele vai se tornar um homem fraco. O lance é que ele não vai ter o mesmo sucesso que eles. Exatamente. Então, os exemplos de força, mesmo que o cara não esteja peitando o Estado, mesmo que seja só um pai de família que faz a coisa certa, que às vezes o cara não dá nenhuma condição de vida material tão boa para o moleque, mas ele dá um exemplo forte, o moleque cresce mais forte. E a prova de que isso faz efeito é o fato de que o trabalho de vocês e de outros caras na machosfera, de negros como, sei lá, o Jordan Peterson dá certo e muda a vida de moleque, velho. Mas não foi o Estado que removeu essa autoridade do ponto de vista de vocês? Do homem? O Estado não é um ente metafísico que toma decisões. São homens e mulheres tomando decisões que conseguiram o controle da situação. O problema é, o ser humano é feito para ir pelo caminho da menor resistência. A masculinidade, frequentemente, é você ir com os seus impulsos. Você dá um... Parece um monstro aqui, alguma coisa. Eu vou ter medo, vou ter vontade de sair correndo. Mas a masculinidade me ensina e conta os meus impulsos de medo e de auto-preservação. Porque tem pessoas que eu preciso proteger. Então eu enfrento. Quando você não tem esses valores morais que o pai aplica na vida do filho, ele vai criar para ele, o filho vai criar o que ele acredita que deveria ser a masculinidade, a degeneração. Eu sempre faço um diferencial. Existe a masculinidade e a virilidade. A virilidade são os imperativos de biológicos. É o desejo por sexo, é o ódio, é a vontade de dominância, é a agressividade. A masculinidade são os meus valores de morais que restringem e direcionam a virilidade. Para uma situação funcional. Exatamente. Então é como se fosse um volante de um carro e um motor de um carro. Qual o problema? Quando você não tem a masculinidade, você vira um degenerado. O cara que quer transar com todo mundo, quer fazer todas as coisas erradas. Quando você é criado só pela mãe, também pode acontecer do menino não desenvolver a virilidade. É só a masculinidade que ele tenta desenvolver. Aí ele é o cara frouxo, é o cara que tem medo de tudo, é o cara que está tentando agradar todo mundo, sabe? E não tem os ímpetos masculinos. É aquele cara com aparência anêmica, todo coitado. Existe essa diferença. Então, quando você retira a figura do pai, os homens vão votando em peso em questões para beneficiar apenas as mulheres. Aí você cria esse estado, aí você vai colocando a mulher endeusada como um reflexo do que ele viveu com a mãe. Eu vou mais ou menos na mesma linha. Eu acho que esse estado de coisas atuais, o estado moderno que escanteia o homem e que é um competidor que o homem jamais conseguirá vencer, ele é consequência de todo um processo histórico que tira, primeiro, o bem absoluto e Deus do centro da coisa e coloca os confortos materiais e as vontades humanas. Mas aí é que está. Nós estamos aqui em 2023, certo? O estado moderno começou em determinado momento, ele ascendeu, tomou controle e hoje a gente está sobre ele. A gente não consegue ganhar dele em nada e ele nunca vai nos ajudar. Por quê? Independente, pode ser qualquer estado moderno que a gente conheça hoje. Nenhum estado moderno vai olhar para o homem que não seja como uma ferramenta. Ou ferramenta de conquista, ou ferramenta de manutenção de poder, ou ferramenta para subsidiar uma estrutura e favorecer as mulheres. Não importa. Tudo isso por quê? Porque o estado como ele não pode fortalecer aquilo que é contrariamente... Pode vencê-los? É, exatamente. É contrariamente oposto. Porque o estado ele precisa ele precisa se manter forte, certo? Então ele vai no máximo deixar a gente aqui fazendo o que pode, mas nunca a ponto de se sobressair de um determinado limite. Ele vai sempre manter o homem controlado. Então a vontade masculina vem em segundo ponto, ou as prioridades masculinas vem em segundo lugar. a gente está sempre sendo colocado abaixo de outros interesses. E muitas vezes isso é feito justamente por quê? Porque se você alimenta um leão, uma hora ele vai te comer, porque ele vai ficar tão forte que você nunca vai conseguir lutar contra ele. Então o certo é você deixar ele vivo para que ele continue fazendo coisas ali no máximo... Esclavizá-lo, você quer dizer. É, de uma forma domesticada para que ele possa ser uma apresentação do circo. É mais ou menos isso que nós somos. Então a... Aí que entra esse jogo todo, entendeu? No máximo o que a gente pode fazer é em forma de tribo mesmo. É se manter coeso junto e esperar que o tempo comece... Essa estrutura uma hora vai ceder, uma hora ela vai apodrecer. Porque ela também não é funcional. Ela também não está se mantendo. Isso aí está expresso simbolicamente direitinho na queda de Israel e na ascensão da Babilônia. Tá? É exatamente isso aí. Veja a situação que a gente tem agora, né? Descrita da forma como foi descrita aqui, né? Presumindo que seja mais ou menos assim mesmo. Olha, tinha uma ordem de coisas que funcionavam mais ou menos bem. Você tinha ali as hierarquias sociais mais ou menos bem definidas, cada um fazendo mais ou menos o seu papel. De vez em quando tinha um filho da puta que fazia a coisa errada, expulsava o cara, o cara se arrependia, voltava, enfim. Tinha isso aí. Aí vem o Estado Moderno, vem essa maluquice toda, vem nominalismo, cacete, revolução francesa, dá ruim. Deu ruim. É. Ou seja, a humanidade largou um negócio que estava funcionando por um motivo egoísta, pessoal, por hedonismo, por seja lá o diabo que foi e sofreu a consequência de ser engolido pelas consequências dos próprios erros. Olha, o povo de Israel, quando vai vir o Nabucodonosor justamente como uma punição divina para o comportamento dos hebreus, o profeta que anuncia, esqueci o nome do profeta, o profeta que anuncia o que vai acontecer, ele é rejeitado. O povo de Israel fala, sai pra lá, não quero saber dessa porra, que mané, rei tirânico, servi a Israel. E aí aprisionam ele com aquela, não eram bem, eram uma cadeia de madeira. E aí o que acontece? Vem um falso profeta, mal inspirado, e fala, galera, que mané punição, né? Que não, que mané pecado, que mané, pô, consequência de ficar com vários caras. Não, isso aí não existe, que mané punição. Na verdade, Deus falou aqui comigo e não vai ter nada disso. Vai lá e quebra a cadeia do profeta que anunciou que iria acontecer de fato. Certo. Essa foi a primeira onda do feminismo. Como a modernidade quebra, opa, e só, só, só finalizando, e aí, olha, Deus diz, olha, vocês tinham uma cadeia, por misericórdia, por mais que vocês estivessem errado, eu lhes dei uma punição suave, que era a cadeia de madeira. Agora essa cadeia vai ser de ferro. E o profeta anuncia, jogam ele numa fossa, Deus revela na boca do Nosor, que é o imperador da Babilônia que chega, o choque nos caras, e eles falam, olha, o profeta, é o Daniel, eu acho, o profeta Daniel, ele vai, tem esse profeta, ele vai estar assim, assim numa fossa, você vai lá, resgata ele e toca o terror aí. E aí, esse profeta, que é justamente o que se agarrou à verdade inconveniente, ele consegue ter uma vida servindo ao imperador enquanto ele não cai, e o resto do povo é punido horrorosamente. E aí fica aquele pequeno grupo de pessoas que estavam próximas de Deus, fazendo a vontade de Deus, servindo temporariamente o imperador até Deus decidir se livrar a D, e a coisa se resolver. É a mesma coisa que está acontecendo na modernidade. Tem uma passagem da Odisseia que eu gosto bastante. Ulisses, Ulisses Odisseu, uma forma latina e outra forma grega de chamar o mesmo cara. Ele está voltando, tentando voltar para Ítaca, ele acaba indo para uma, na ilha de Circe, que era um governo matriarcal. E a Circe, o que ela estava fazendo? Todos os homens que iam parar na ilha eram transformáveis em animais. Animais, né? E ela fala, tem uma frase dela que é muito emblemática, que ela fala assim, eu vou tirar deles tudo que os faz homens. E ela planejava fazer a mesma coisa com a Odisseia e com os marujos dele. O enviado dos deuses, eu esqueci o nome de quem é agora, fala o seguinte para a Odisseia, Odisseia, quando você estiver na cama com ela e ela vem se aproximar com a varinha de te transformar em animal, puxa a sua espada, levanta para o alto, blande ela que ela vai ficar com medo e não vai fazer nada. E o Odisseia faz isso. No momento que ele tem o sexo com ela e ela vem com a varinha, ele levanta a espada, levanta, ela fica tão temorizada pelo símbolo fálico e do poder masculino que é uma espada, ela fica temorizada e passa a ser subserviente a ela. Ela se coloca submissa com ela. E na história narrada que eles fazem das melhores intimidades de homem e mulher, que já foi na história. Não é Jasão não que você está falando? Não, não. É o Ulisses. É o Odisseia. Essa parte é muito boa. Eu até falei isso numa hora minha. E é justamente o que a gente precisa hoje. Sabe? Circe era um governo matriarcal, a mulher que tirava tudo do que fazia os homens homens, transformava eles em animais. É, o que estão tentando fazer, eu abordei isso há muito tempo no meu canal, eu trouxe uma perspectiva diferente. é como se... É exatamente essa perspectiva, né? A masculinidade é da potência, é o que pode superar o Estado, digamos assim, assim por diante e tal. E é justamente por isso que estão invertendo o gênero. Exatamente. É por isso que estão tentando meio que colocar a mulher como masculina. É o que eu já falei um milhão de vezes, o homem pode ser tudo, menos masculino. Qualquer coisa de masculinidade é tóxica, é machismo, exatamente para essa perspectiva. Porque se você permitir, eu tratei como homem no polo masculino, o homem no polo masculino ele é o soberano. Se você permitir o homem no polo masculino, ele é o soberano. Então você tem que colocar a mulher no polo masculino e assim a única forma de você controlar o homem é ele no polo feminino. Que é através dessa discussão de gênero, né? Exatamente. E é o que está acontecendo na sociedade hoje. E é o que a gente precisa fazer, a luta. A luta não é de cima ou de baixo. A luta é de fortalecer os homens. É isso. É o que a gente precisa. Fortalecendo os homens, essas coisas vão naturalmente ser modificadas. A gente pensa assim, não, vamos criar uma lei, vamos acabar com... Não. Se tenhamos homens fortes na sociedade de grande número, as mulheres vão começar a ter um comportamento modificado e as coisas vão voltar a ser melhor antes. Por isso que o patriarcado é o que a gente precisa novamente para as sociedades. Você acha que é por isso que nós somos muito cancelados? Porque assim, eu não diria que tentam nos relacionar com a defesa do patriarcado. Na verdade, a gente tenta defender uma masculinidade mais individual em certos grupos menores, não numa estrutura. Isso a gente não busca. Você acha que é por isso que tentam nos cancelar o tempo todo porque enxergam essa ameaça? Tem até a mente que vai vir em breve e tal. Miguel, nós somos uma ameaça grande ao sistema. Eu posso falar, Juana, do que eu conversei com você ontem? Fala. Eu estou sendo investigado pela polícia. Eu estou sendo acusado de vários crimes absurdos. De misoginia, homofobia, apologia à violência íntima contra a mulher. Não vou falar o nome aqui para não dar problema na live. Estou me acusando disso. Estão usando o sistema para me deixar preso, cara. Então, um jogo de empurro horrível entre vários setores que estão tentando... Até a BIM e a Polícia Federal foram envolvidas. Eu posso mandar para você depois o PDF que eu recebi com o meu advogado. Nós vamos ser caçados sem dó. Todos os homens que ousarem ir contra o sistema e tiverem algum tipo de projeção e que a voz está sendo ouvida vai ser caçado na sociedade. Não é a primeira vez que eu estou em processo sobre isso. Eu consegui me livrar dos outros. E esse agora está pior, cara. Porque são vários crimes que estão me imputando e eu estou sendo investigado. Sabe? Vamos ver como é que vai ser agora. As coisas vão piorar para a gente. Sim. E o que vocês acham da opinião dos caras que eles analisam, eles fazem a mesma... Eles têm o mesmo diagnóstico, então eles olham e falam, cara, talvez um miguital, eu diria, porque nem todos também vão nesse sentido, talvez a maioria, né? De, cara, deixa o sistema assim, eu vou fazer o que é melhor para mim. Não vai no sentido cristão, vai no sentido principalmente de ter a melhor vida possível e em grande medida também abandonar esse fardo que eles interpretam que é um ciclo. Que a masculinidade vai ter que consertar de novo como se fosse mais uma vez o papel dos homens em estabelecer essa ordem e é como se eles dissessem, cara, um pouquinho mais para frente. Desculpa, e como se eles sentissem, né? E dissessem, cara, eu não vou pegar esse fardo para consertar um problema que, digamos assim, né? O feminino, essa degeneração, a gente pode até conectar que faltou acrescentar, o Júnior vai saber falar melhor disso. Da Cláudia Pacheco sobre essa história que o Júnior falou com relação ao mercado de trabalho, com relação à emancipação feminina. A Cláudia Pacheco, ela vem dizer que justamente isso, aquele exemplo que você falou da ferramenta, né? Isso gerou um sentido degenerado que ela associa, acho que é a psicopatologia feminina, né? E é como se os homens tivessem que vir à liderança e isso vai gerar um sacrifício e muitos dizem, foda-se, deixe a sociedade escambau e eu vou gerar o meu ambiente melhor. É isso que a Cláudia Pacheco fala mesmo? É, ela fala que o ser humano não é livre para fazer exatamente o que quer. Ele é livre na conduta do que é certo, você fazer o que é certo. E o ser humano, ele foi feito para amar o outro, para servir ao outro, para ser justo e tal. Só que quando você atribui a liberdade, um caráter que, na verdade, você pode fazer o que quiser, você está aprisionando essa pessoa. Você tira essa pessoa do caminho. Sim. E aí, a pessoa... O que você faz hoje? Você dá para um jovem fazer o que quer? Você dá para a menina fazer o que quer? O que ela está fazendo? Ela está se vendendo no OnlyFans, ela está indo no baile funk e tudo mais. É óbvio. Aí, se o pai estivesse lá e falasse assim, não, filho, você não vai fazer o que você quer. Você vai fazer o que é certo. Você não vai fazer... Ah, mas as outras fazem. Não importa. Você vai fazer o que eu estou te direcionando que é certo. Mas quando você deixa todo mundo fazer o que é certo, as pessoas vão fazer só o que é errado. Porque é basicamente fácil você manipular uma pessoa. Sem a masculinidade tem o que o Felipe falou, que é a virilidade, que é uma espécie de degeneração. E sem a feminilidade tem emputeiramento. É. Ótimo. Então, você manipula facilmente o homem pela libido, pelo fato dele se tornar cada vez mais carnal e materialista. É a mesma coisa nas mulheres. E, inclusive, a postura desse tipo específico de migital, porque nem todos eles pensam dessa forma, do cara que quer se isolar, é o cara da Waifu Pio, né? O cara... O Waifu é esse. Tá, da Waifu, da onda. Os caras são ninjas, os caras assistem... O Waifu Pio. Os caras da Waifu têm uma parcela, não são todos. A maioria dos caras, eles querem, é isso aí, eles querem poder voltar para se relacionar sem medo e de cair na vara da família sem perder patrimônio, sem ser traído por qualquer coisa e é isso. Eles querem... Esse cara aqui, ele é mal que a saída dele, ele vai... A saída dele é se isolar, se entregar a... Quando você diz a melhor vida possível, é bem engraçado, porque às vezes a melhor vida possível para o cara é... O que ele enxerga com a melhor vida possível varia. É menos pior, talvez, né? É, aí é que eu acho que está a treta, porque o melhor vida possível pode ser qualquer coisa. Pode ser o cara entregue ao hedonismo e aos prazeres mais baixos e se destruindo. Silas. E assim... Irmão, a vida é sua. A vida é sua, você faz o que você quiser, mas assim, você vai se sentir miserável, mas eu garanto que vai ser uma bosta. A longo prazo vai ser uma bosta. A vida, a melhor vida possível pode ser a busca da construção de virtude e etc, etc, etc. É a busca de Deus. É aí que está a treta, porque esse cara que se entrega ao hedonismo, ele é nada mais, nada menos do que o desdobramento final do que a modernidade que tanto fez mal a ele queria que ele fosse. Isso. Então, ele está literalmente fazendo, olha, se isolando, se atomizando, se entregando aos prazeres mais baixos, vivendo com um baixo custo, ganhando uma grana, etc, etc. Ele está literalmente fazendo você não terá nada e será feliz. Você está entregando o plano do inimigo. Acho que tem caras que criticaram a Red Pill que disseram, mano, vocês estão fazendo o que vocês criticam, digamos assim. Vocês estão tentando combater o feminino, vocês estão cedendo e se tornando o que vocês criticam. O que o feminismo queria. O que o feminismo queria. O que o feminismo queria o que? Acabar com os casamentos? Mas eu acho que o feminismo passou desse ponto. O feminismo, ele não quer a destruição dos casamentos. Ele quer... O ambiente melhor possível. Não, ele quer que a mulher se satisfaça no casamento em detrimento do homem. As feministas todas casaram. A Simone Bovaira era a maior amante e apaixonada possível do Sartre. Tudo que ela queria era um beijo de carinho, era um abraço, era um afeto que ele não dava porque ele só transava com outras e tal. E ela ficava lá toda triste, solitária. Por isso que ela continuava querendo. Esse é o segredo. Sartre é de pior. Nunca dê a mulher 100% do que ela quer. Falar o segredo aqui. O Júnior tá com o cabelinho arrumadinho, a camiseta, mas ele veio de chinelo aqui, ó. Aqui agora, você tá escondido aí, né? Vez de chinelão, né? Vez de chinelo. É, vou entregar pros caras aí. Pode entregar. É, que isso, rapaz. Vocês ficam criticando a minha roupa aí, tá vendo? Ai, caramba. Eu... Eu acho que é uma grande ilusão a gente pensar da seguinte forma. Não, eu vou me separar da sociedade, da nossa sociedade e eu vou ver a minha vida. Eu acho que é um direito de cada pessoa pensar como ela deseja e fazer o que ela deseja. O grande problema é pensar que isso não vai te atingir de alguma forma. Não, mas aí agora o pessoal já tá numa outra parada. Não é viver aqui no Brasil mais. Agora é viver a melhor vida em outro país. Vai chegar nele em algum momento. Vai chegar nele. Vai não, pô. Não vai não? Não. Não vai chegar aos problemas? Vai lá pro Canadá e olha feio pra uma mulher sem querer pra você ver o que acontece. Mas o cara vai sair do Brasil pra ir pro Canadá é pedir pra... Na Alemanha? Esses caras... Eu acho que o Brasil tá pior que o Canadá. Não. O Canadá você não pode... Se fosse aquele cara lá do... Teve um vídeo que viralizou essa semana do cara no metrô, você viu? O cara do metrô, ele tava olhando pro celular e olhava pra menina. O Negão fez um vídeo visto. Então, se esse cara fosse no Canadá, ele tava preso. O Canadá... Isso. É o país mais lacrador do mundo. Na Alemanha, na Alemanha, existe agora um órgão do governo justamente pra punir quem fala mal do feminismo. É um... Eu esqueci o termo que eles usam agora. Agora, se você criticar o feminismo publicamente... Na Alemanha? Na Alemanha. Eu posso te passar o link sobre isso. Na Alemanha... Até que o feminismo tá meio queimado lá. Na Alemanha? No Canadá tá todo um pouco. O que acontece? Em qualquer lugar do mundo, vai chegar em você em algum momento, cara. Vai chegar em você, você vai estar muito mal. Você não tá entendendo. Quantos anos você tem? Você falou 43, tá? Quantos anos você vai viver mais? Mais uns 60, se Deus quiser. 60? Eu quero morrer bem velhinho. Tá bom. 60 anos, tá? Se você for pra Tailândia, se você for pro Irã, se você for ali pra parte da onde é... Na Jordânia ali, perto do Israel. Cara, você pode viver mais 100 anos. Nesses países, não chega. na Tailândia, o cara vai acabar casando com uma Ladyboy sem saber o que tá acontecendo e vai estar muito mal, cara. Eu diria o seguinte, não tá legal não. Aqui não tá diferente da Ladyboy também. Não tá não, tá horrível. Tá horrível, tá maluquice, cara. Pode até ser que o cara consiga viver uma vida materialmente confortável. Beleza, ele pode conseguir condições de vida materiais melhor e ter menos dor de cabeça com essas coisas. E aí, se esse for o objetivo, tá bom, vai lá. O ponto todo que é normalmente a crítica que eu levanto é que isso aí não vai bastar, velho. Você vai conseguir uma condição de vida material melhor e você vai ficar vazio. Mas é meio que, tipo, o que acontece com muitos homens, na Red Pill principalmente, eles não têm escolha, tá ligado? Os caras não podem escolher, tipo assim, quero casar, vou ter um casamento. O cara não tem o que fazer, mano. Ele fala, mano, eu queria casar, mas a mina que eu me casaria, que eu gostaria, não me quer muitas vezes, não tá interessada. Porque assim, a realidade é essa, né? As mulheres rejeitaram os homens, o feminismo rejeitou os homens, a maioria, ou os betas, digamos assim. Os homens falaram, e falaram, e agora? O que eu vou fazer? Não tem espaço pra mim. As mulheres ocuparam esse espaço principalmente. E aí o cara, tipo, ele só sobrou, né? O celibato é muito exagero pra muitos caras. Esse ali é o nível de consciência alto ideal. Aí o cara, ele vai tentar um nível menos hedonista possível que mais vai estar acima do celibato nesse caso. Mas ao mesmo tempo, você não acha que as poucas mulheres normais que tem por aí, elas não estão... Porque os caras perderam a referência de masculinidade. Eles também não sabem mais ou menos o que eles estão fazendo. As próprias mulheres normais também não matam sem cachorro também. Elas olham pro lado, pô, tá bom, tem o cara, o alfa bem sucedido financeiramente, mas vai ter um casamento lá de bosta porque... Eu discordo, mano, porque se você... Vou pegar um exemplo. Pegar o Tinder, por exemplo. As mulheres, elas rejeitam 95% dos perfis que tem lá. Os homens rejeitam 50%. Teve um dado de um cara que ele ficou seis meses, ele foi visto por 20 mil mulheres. Ele não conseguiu um relacionamento. Então, assim, as mulheres têm opções, mas quem... É que o Tinder é outra parada. Eu não tô falando necessariamente do lance casual, de construir relacionamentos de fato. Porque... O cara que conhece a mina, pô, num ambiente de trabalho, no ambiente de trabalho hoje em dia é foda, né? Porque qualquer coisa vira sério. Mas eu conheço a mulher lá na igreja, num círculo social da família. Saiu uma pesquisa, inclusive, recentemente, que mostrou que cada vez menos os homens e as mulheres estão conhecendo seus parceiros em círculos de amizades em comum e familiares. Digital é o número um hoje. E cada vez mais no digital. Isso. Digital é o número um. O que adiciona um outro problema, né? Porque se tá todo mundo mais ou menos no mesmo círculo social, você tem um grau de previsibilidade, de compatibilidade cultural. Mas então, mas a questão é essa. Desculpe interromper mais uma vez. O círculo social, ele meio que perdeu relevância porque, vamos supor, a mesma garota que tá no círculo social ali e tem um camarada que pode ser interessante, ela pode, às vezes, ter outro ou outros no círculo digital dela que tá na palma da mão dela, tá ligado? Sim. E ela vai priorizar o mais qualificado que tá ali, generalizando. Concordo. E essa mulher também tá fugida porque, como não existe referencial de masculinidade, nem os caras sabem mais ou menos o que eles têm que fazer, nem ela sabe que ela tem que procurar. Olha só, mas eu vou discordar aqui pelo seguinte. Uma das tendências femininas é controlar o homem. A mulher tem um desejo profundo de controlar o homem, tá? As pesquisas mostram isso muito claro. E o que que acontece? Frequentemente, a mulher trabalha pra destruir no homem aquilo que justamente chamou a atenção dela para ele. Perfeito. Porque a mulher não quer que esse expoente que ele tem chame a atenção de outras. Aí o que acontece? Ela destrói isso e depois ela fica sem entender pois por que eu não tô tão feliz do meu relacionamento? Porque ela destruiu aquilo que era o que dava o tesão. Ou seja, o cara pode trabalhar pra caramba pra arrumar uma mulher, quando ele arrumar essa mulher vai estragar tudo, então pra que trabalho? Pega uma... Volta naquele problema do Miguel. Aí o que acontece? Então, por isso que eu discordo do que a gente fala, ah, mas as mulheres não sabem... Elas também estão no mato sem cachorro. Eu discordo. O que tá acontecendo é que as mulheres estão destruindo os homens. Acontece o seguinte, as mulheres estão numa condição mais confortável do que os homens. A emancipação é feminina, não é masculina. Entendeu? É que eu tenho uma perspectiva um pouco diferente sobre o lance de emancipação. Eu acho que o feminismo de fato é problemático. Mas a treta fica séria de fato quando o feminismo esbarra naquele lance estruturalista e na mentalidade liberal como um todo. E aí a coisa se torna não só sobre a libertação das mulheres, é a dissolução do humano. Porque, de um certo ponto de vista, eu acho que a Judith Butler tem razão. Vou botar no corte. A Judith Butler tem razão. Eu vou criar um revivo só falando aqui. Olha aqui. Vou conhecer agora. A Judith Butler, ela foi quem, para o pessoal que não sabe, quem... Criou o gênero neutro. Articulou essa loucura. A teoria queer foi articulada por ela. Tem até a bíblia queer agora, né? É, não. E aí eu já não sei se ela tem mão nisso. Sim. Mas todo esse arcabouço, esse lance de gênero fluido e não sei o que, etc. Isso aí é possível. Esse vocabulário foi ela que inventou, por assim dizer. Interessante. Então, o que acontece? Qual é a tese dela? A tese dela é que não é que as pessoas podem ter um gênero que não corresponde ao seu sexo. É que nem gênero nem sexo existem, de verdade. Nenhuma dessas coisas existem. Por quê? E aí, já ouvi uma mais, vocês vão entender por que eu acho que isso é um problema de dissolução da humanidade. Nem o gênero nem o sexo existem. Beleza. Não existem por quê? Por quê? Ora, masculino e feminino não são dados da realidade. São nomes. São símbolos que o ser humano criou. Você foi lá e olhou e falou, isso aqui é um homem, isso aqui tem esse negócio aqui, fálico, não sei o quê. Homem, quando você diz que aquilo é um homem e você atribui características àquilo, você está limitando com as suas palavras o que aquela pessoa pode ser na visão dela. É uma maluquice do... É uma coisa muito doida. Ela é o quê? Filósofa? Ela é... Ela é... Porra, que... Puta que pariu, hein, meu? E aí, quando você diz mulher e você está prescrevendo características, você está limitando verbalmente o que aquela pessoa que tem aquelas características pode ser. Então, tudo isso é invenção. Da mesma forma, o próprio Foucault tinha um lance manicomial lá que ele falava que, olha, quando você define o que é insanidade, você está, na verdade, usando a linguagem para oprimir os que você considera loucos e tirar a liberdade dele. Da mesma forma, o símbolo mulher e o símbolo homem ele é opressivo. A pessoa pode ser uma outra coisa, mas porque você deu aquele nome você está limitando. Por que eu digo que ela tem razão? Porque eu concordo com ela. É porque a partir do momento que o feminismo diz, olha, não existem papéis de gênero. Não existe o papel masculino e não existe o papel feminino. A consequência lógica última disso é que, na verdade, se isso é um tipo de construção social, quer seja porque é uma superestrutura do capitalismo, quer seja por qualquer outro motivo, então, de fato, não existe nada disso. É tudo invenção e tem que dissolver essa porra toda mesmo. E se nada disso existe, olha, quem é você para me dizer o que é humano, o que é uma inteligência, o que é um humano que é um robô, por que você acha que a sua inteligência é diferente dos dados que eu estou vendo naquele computador. Então, é uma coisa que leva à dissolução do que é o ser humano. E essa confusão toda de, pô, o cara quer viver desse jeito, o cara quer viver daquele jeito, é porque no fundo, no fundo, não só a gente não sabe mais o que é um homem e o que é uma mulher direito, no fundo a gente sabe, mas a gente está confuso, mas não sabe o que é o ser humano e para que ele serve. Então, aí que eu volto a falar para vocês, a saída tem sido o quê? Eu dei o exemplo do cara sair de um lugar e ir para o outro, mas isso já acontece, você tem as comunidades, alguns chamam de comunidades bíblicas, outros chamam de comunidades patriarcais, etc, mas assim, normalmente são católicos que estão ali no interior dos Estados Unidos, que estão ali em Moçambique, que estão vivendo em alguns determinados locais dentro de alguns países onde eles são minoria, por exemplo, na Jordânia, você tem um país que é a maioria muçulmana, mas os cristãos se dão muito bem lá. Então, nesses países, eles possuem a oportunidade de criarem comunidades. Então, você tem várias pessoas migrando, saindo de países, tem muita gente que sai do Canadá, muita gente que sai da Inglaterra e vai para esses países e vai lá, estabelece lá, e lá o que eles fazem nessas comunidades? Eles possuem, enfim, a visão de criar escolas, eles vão criar uma escola com uma educação diferente da que dá do lado. Porém, naquele lugar, eles têm a oportunidade seja pela liberdade religiosa, seja porque eles empreendem e criam a própria rede de ensino, etc., de ensinar aquilo que eles desejam. Eles criam escolas, eles criam formas de cooperação, então, eles têm até sistema bancário próprio, por exemplo, diferente. Então, se você pertence àquela comunidade, você contribui mensalmente para aquele fundo monetário e aquele fundo monetário é de todo mundo. Todo mundo pode usar e pegar dinheiro emprestado sem precisar recorrer ao banco, etc. Então, você tem uma série de questões. Está acontecendo uma forma de tribalismo moderno que mescla a saída do Estado. Para mim, esse é o futuro da Red Pill. É o cara que quiser ainda alguma coisa, ele se esforçar um pouquinho mais para poder chegar nesses pontos de resistência. E esses pontos de resistência, alguns deles estão aqui no Ocidente, outros estão ali no Oriente, etc., mas normalmente eles unem, como eu falei, a questão da liderança masculina, a questão da visão econômica e a questão religiosa familiar também. Coisa que os judeus já faziam, os judeus fizeram isso durante muito tempo e por isso que eles são tão prósperos. E só um ponto que você falou, uma das coisas que eu discordo totalmente do que ela falou, não discordo de você, de qual do que ela falou, é sobre... A sociedade nada mais é do que um refinamento dos imperativos biológicos. Refinamento, boa. É um refinamento dos imperativos biológicos. A sociedade não existiu antes e definiu papéis. foram o que homens e mulheres naturalmente assumiam que foram reconhecidos como papel. O sexo não é uma definição apenas, é uma constatação do que nós somos. É um refinamento social. Exatamente. Nós somos biologicamente programados para determinadas coisas. Então, por isso que é uma bobagem do que as feministas acreditam, do que elas falam, não tem base alguma, não tem base alguma nessa argumentação delas. Só queria... O contraponto aí seria o seguinte, tá bom, nós somos... Eu tenho biologicamente essas predisposições, mas olha, o ser humano é sabido, e aqui eu vou usar uma linguagem da tradição cristã, porque acho que não vai ter problema nenhum, que o ser humano tem inteligência e vontade. A vontade, ela se sobrepõe aos instintos. Se o cara quiser utilizar a vontade dele por algum motivo para viver de um jeito completamente esquisito, e um grupo quiser moldar a sociedade dessa forma, então a sociedade não vai ser necessariamente moldada por imperativos biológicos, mas pela vontade humana. A vontade é uma coisa que ela transcende o que é puramente biológico. Não, o homem consegue engravidar se ele quiser, por exemplo, tem certas coisas que são intransponíveis. Esse é o ponto. A vontade, ela é... Tem coisas que são materiais, que são limitações da realidade material. Mas aí, essa cidadã, ela vai dizer, por exemplo, que olha, você pode... Isso é uma questão de avanço da ciência, o cara pode plantar um útero. É, tem dia perspectiva, isso. O cara, porque a vontade... Satanismo puro. É, é satanismo puro mesmo. Não estou dizendo que eu concordo com isso, mas é que é justamente esse ponto. A gente, especialmente por conta da perda dessa perspectiva espiritual, a gente perdeu a noção do que é a vontade. A vontade é nada mais, nada menos que um animalzinho, porque a vontade parece que eu estou falando de desejo, né? Eu estou falando da faculdade da alma humana, que é a jaguatirica. A jaguatirica está lá no meio do mato, o gato maracajá, sei lá o diabo que for, está lá no meio do mato e ele está com fome. Se ele está com fome e tem uma presa ali, ele vai lá e vai matar a presa e vai comer. Se ele está com sede e tem água, ele vai beber. É instintivo, né? Se ele quer comer, mas tem uma tempestade muito fodida lá fora, ele já vai... Epa, não vou, eu posso morrer. É sempre um cálculo assim, tem um cálculo ali, mas é uma coisa instintiva. Só o ser humano consegue olhar e pensar, estou com fome, mas já bati os macros hoje, isso aqui vai me fazer catabolizar o cacete que for, vou ficar sem comer essa porra. E vou resistir. É aí que a vontade atua, entendeu? Sim. Mas grande parte disso não é vontade, Lucas. Grande parte disso é que as pessoas estão seguindo imperativos biológicos sem que elas percebam. Muitas vezes, as atitudes que as pessoas acreditam que estão tomando livremente não são atitudes livres. Eu concordo. São atitudes dados para a biologia que elas acreditam que estão... Ah, eu estou fazendo o que eu quero. Não, ela está fazendo... Por que o homem quer a mulher? Mas aí ele quer quantas mulheres? Depende da... O imperativo biológico vai forçar ele a ter quantas ele quiser. O cara que é degenerado, não é que ele está pensando assim, nossa, eu vou ter todas essas mulheres. Não é a vontade dele. Ele está seguindo a decimeração do imperativo. Sim, o imperativo vai fazer ele consumir quantas mulheres ele puder. E a vontade vai escolher justamente uma só. Isso que eu estou dizendo. Nem sempre você vai conseguir definir o que você realmente está fazendo por querer, por vontade ou por imperativo. Por uma pressão biológica da qual você não... Por que você quer defender as pessoas? Por que você quer defender a sua família? Você falou para pensar o porquê você faz isso? Sim, eu já imaginei essa questão do cenário. Sim, tem aquela questão de eu ter mais testosterona, de eu ser um homem com capacidade física mais forte. Os meninos, meninos, meninos têm esse desejo... Desculpa, eu interrompido você. Os meninos têm um desejo de proteção sem que você necessite ensinar isso para eles. Mas aí é que está. O homem tem esse desejo de proteção. Só que se ele não racionalizar, e é isso uma coisa que a Ed Pio fala, você vai acabar querendo proteger pessoas e se colocando em posição de perigo. Mas é o que eu estou dizendo, o cara não está tendo essa atitude porque ele realmente decidiu ter essa atitude e está seguindo principalmente o imperativo. Eu li um livro uma vez do Daniel Goleman que ele diz que na verdade nós não somos racionais, nós somos racionalizadores. Nós racionalizamos os impulsos e emoções e direcionamos eles, na verdade. Como? Você lembra o nome do livro? Daniel Goleman, é a inteligência social. Tem o emocional e tem o social. Então ele traz essa perspectiva. Pode falar. Eu concordo com o que você está dizendo, o meu ponto é o seguinte, eu concordo, a maior parte das pessoas não sabe utilizar a vontade e eu diria que não sabe utilizar a inteligência também. Não. Então a maior parte das pessoas está vivendo quase como bicho, só que é o seguinte, ela está vivendo como bicho, vivendo segundo o imperativo biológico, mas não é só o imperativo biológico, é como o imperativo biológico interage com o ambiente, porque o ambiente dá os estímulos e a biologia reage, desse ponto de vista. E alguém moldou o ambiente e esse cara moldou utilizando essa faculdade mais elevada. Esse é o ponto. Ele moldou para controlar outros. Exatamente. Exatamente. Porque nós não estamos vivendo na natureza em que as coisas acontecem. Nós estamos vivendo em um ambiente artificial e como todo ambiente artificial ele foi artificialmente moldado por forças. Você é de raiva nisso? Oi? Não, não, não. Eu só vou complementar também. Tem coisas do reivionismo que funcionam. Eu só vou complementar também. A Red Pill ela parte de um princípio de que você tem que entender a matriz, você tem que entender o sistema, você tem que saber o que rege as relações entre as pessoas, relações entre os sexos, relações... Por quê? Porque é só assim que você consegue de uma certa forma fazer coisas de um modo contra-intuitivo. É contra-intuitivo você realmente não entrar na frente de alguém que está ali enfim, brigando, por exemplo, para separar. É muito difícil. Mas se você não souber o que realmente está em jogo naquela situação você vai acabar se complicando e aí é aquele famoso caso do cara que vai lá o famoso caso do policial que ele vai lá separa a briga do cara com a mulher a mulher pega sai gritando o cara lança um facão corta a mão dele e vai embora com a mulher depois. Ensina a se valorizar e a dizer não para essas coisas. Sim, exatamente. Porque o que é o lado biológico? É o cara ser dominado pela libido. É o cara ficar gadando mulher na internet e a biologia está agindo aí. O que a gente fala para o cara todo dia? Para de dar sua atenção de graça. Para de querer ficar validando mulher na internet mulher que você nem conhece. Para de ser um cara dominado pela carência. A carência também vem daí. Vem da escassez do homem. Vem da biologia. O que vocês estão fazendo aí nesse caso é nada mais nada menos fazendo o que os antigos chamavam de educação da vontade. Você está ensinando o moleque a adestrar a vontade dele. A impor a vontade dele sobre os impulsos e aí é que entra o pulo do gato. Porque normalmente a maior parte das minhas discordâncias quando entra o pessoal da rede. Não necessariamente vocês. Eu gosto pra caramba de vocês, Nael. É, tem um pré-treino aí pra me passar também. Pré-treino deve ter dado, rapaziada. Ele queria me tirar do lance e eu ia poder pegar as minhas coisas. Eu estou percebendo agora. É que pode aqui, olha. Eles já eram uma estratégia planejada já combinada nos bastidores. 50%. Eu estou precisando mais. Não sei se você está percebendo. Eu estou gordo pra quem não precisa dizer. Eu vou pedir umas dicas para o Miguel. eu te... Pô, falando que eu estou... É o Paiva que está dando no intervíduo? Não, eu vou Paiva. Abraço aí, Paiva. Mas voltando. O ponto está... Para que você está utilizando a vontade? Porque a vontade tem que ser informada por outra coisa. Normalmente é inteligência. Você intelige uma coisa, você fala, isso aqui é verdadeiro. e você meio que na força, meio que, enfim, com um exercício diverso, você faz a sua vontade querer aquilo e executar aquilo sobre os seus instintos. O ponto é, se não se tem uma ideia clara do que é o ser humano, para que ele serve, para que... Por que que os instintos biológicos são assim? Por que que a coisa é assado? O cara não sabe em relação a quê e visando quais metas ele vai agir. E se ele age de acordo com as metas erradas, olha, ele pode estar usando a inteligência e a vontade dele, impondo a vontade dele muito bem, para fazer uma parada que vai jogar ele no mesmo lugar, às vezes, com maior eficiência que o cara que está só seguindo os instintos. É isso. É, mas então, e dentro da Red Pill o que acontece por conta disso, dessa ideia, né, dessa orientação, é uma crítica muito grande com relação ao posicionamento de homem não aceitar a série das condições modernas, que são as únicas oportunidades que ele pode ter, como, por exemplo, o passado da mulher, mãe solteira e tal. E qual que é a pena de vocês com relação a isso? Eu não tenho... É que o meu lance aqui, por mais irônico que pareça, vindo de um católico, a minha posição não é dogmática em relação a isso. É tipo, não case com mãe solteira. Às vezes, dependendo da situação, dependendo de qual for a mãe solteira e de quem for o cara, talvez faça sentido, saca? É o mesmo lance, ó, o Mikeinha não fique com a mulher rodada da igreja. Depende de como é que é o coitado do Mikeinha e de como é que é a mulher, se ela tá sendo honesta em relação ao passado dela, se ele tá ciente de que aquilo ali vai ser uma treta. Generalizando, digamos assim. É mais não do que sim. Ele vai dizer isso. Eu acho que o melhor é você falar, cara, tem esses riscos aqui. Tem esses riscos. E essa é a treta, é o que mais me deixa fodido da cabeça com esse negócio do feminismo. porque os caras varrem essa palhaçada toda, essas realidades pra debaixo do tapete, fingem que não tem consequência nenhuma pra mulher passar o rodo, fingem que não tem consequência nenhuma em uma mãe solteira criar filho. é sabido que filho de mãe solteira tem uma probabilidade maior de terminar no crime de serem abusados fisicamente, sexualmente. Eu sou um filho de mãe solteira, por exemplo, eu não fui. Mas eu consigo ver como eu poderia ter sido olhando pra minha infância. Facilmente o cara ele vira estatística. Exatamente. E são as piores. E o lance é você falar, olha, isso aqui é assim. Isso aqui costuma acontecer. Preste atenção e se decide, entendeu? Mas não ignora o problema. Exato, não ignora o problema. Eu já sou um pouco mais radical nessa questão. Eu entendo, o Lucas é um cara muito mais, como é que se diz? Polido. Muito mais polido do que eu. Eu gostaria de ser até com você, Lucas. Mas eu não sou. Eu vou ser muito sincero aqui. É o agente russo infiltrado. Ih, lava! Tá ganhando espaço. Tá infiltrado. Alvo e camarada. Eu vou ser muito sincero agora com vocês. Jovem, a mulher teve a chance de solteira escolher um cara também igualmente desimpedido e ela fez uma palhaçada com a própria vida, escolheu mal pro caramba, se deu mal e agora tá com o filho. Eu não posso ser hipócrita de falar assim, não, o rapaz agora olha, é legal casar com a mulher solteira. Não. Da mesma forma que ela teve a possibilidade de escolher alguém enquanto ela tava livre e desimpedida sem nada, esse rapaz também precisa ter essa oportunidade, essa possibilidade. Então, eu vou ser muito sincero. Rapazes, não casem com a mulher solteira, não se relacionem com a mulher solteira, não se relacionem com a mulher rodada. Enquanto a gente ficar passando a mão na cabeça da mulher e pensando assim, ah não, tadinha, contexto, elas vão continuar errando a paradas pela benevolência masculina. Exato. a mulher, sabe o que a gente precisa? Essa conclusão que o Cogos chegou, né? Você vai sair um novo Cogos daqui hoje. O que acontece? Sabe por que as propagandas de cigarro dando tão certo? Porque é subversiva. Não, porque envergonha as pessoas. Envergonha as pessoas. O que a gente precisa é voltar a criar vergonha dessas pessoas pelas atitudes que elas têm. E havia no passado, né? Havia no passado. A mãe solteira tem que ter vergonha de ser mãe solteira. Não é falar eu sou guerreira. Você não é guerreira de nada. A mãe solteira tem que ter vergonha de ser mãe solteira. Exatamente. Porque na maioria das vezes a gravidez, né? Isso é uma coisa que acontece muitas vezes com o movimento feminino. As questões, às vezes, de falta de caráter, às vezes, da mulher não podem ser direcionadas dessa forma porque além do feminismo ele querer trazer a proteção da integridade física da mulher com relação à agressão do homem a moral também com a violência psicológica e tal. Então, até numa situação em que a mulher foi irresponsável e engravidou de forma não planejada o que é disfuncional não é uma virtude e uma vergonha você ter filhos sem planejamento é uma vergonha, né? Você não pode apontar porque precisa haver essa proteção. Eu diria que... Opa, parei. A mulher perder a virgindade tem que ser considerada uma vergonha pra ela e pra família dela. Eu quero ser pai de menina. Eu espero agora que minha esposa aparentemente está grávida. Se Deus quiser, ela vai estar realmente. Vou ser meu terceiro filho e eu quero que seja menina. Eu quero que seja uma menina agora. E eu vou ensinar a minha filha o caminho correto. E se a minha filha perder a virgindade com qualquer um de casamento eu vou me sentir envergonhado. A minha família... Isso é um demérito da minha família. Eu falhei. Hoje em dia... Se sua filha virar mãe solteira você falhou como pai. Falei como pai. É verdade. Vou chutar no banho. É difícil colocar isso na cabeça das pessoas sem que elas enxerguem como preconceito mas é uma coisa óbvia. Ah não, mas eu criei tanto ela. Eu eduquei tanto ela. Porque existe a questão da proteção do... Como eu posso dizer isso? Que a questão da proteção da honra está diretamente em relação com a responsabilidade que você teve, caralho. Exato. Você teve responsabilidade ali, cara. Você teve esforço. Você teve não só num nível alto de consciência como material também de tempo, etc. Então o mínimo que você pode exigir é uma defesa da honra da sua família. Eu não falaria que se eu criar uma filha eu falei como pai se ela virar uma mãe solteira. Não entendi. Eu não falaria que eu, eu. Ah, eu criei uma filha e aí ela virou uma mãe solteira eu falei como pai. Mas eu falaria ela está por conta própria. Eu não vou mover um dedo para resolver os problemas dela. Todos os seus problemas agora são todos seus. Eu não vou fazer nada. Você falou do cancelamento agora, fala a verdade. Não. Fiquei não. Pensa assim mesmo. Eu concordo em partes mas é... É que a minha preocupação ela é menos genérica em geral e ela é mais com a alma da pessoa. Porque olha eu concordo de fato você ser uma mãe solteira você ter engravidado fora do matrimônio por exemplo correção minha mãe não é mãe solteira mãe divorciada mas enfim... E sua mãe é uma outra realidade era uma outra parada anos atrás de anos atrás às vezes o cara traiu o cara fez alguma coisa aí é outra história mas gravidez que na maioria das vezes é assim irrespirante aí o cara vai lá e ainda avisa ó meu isso daí não presta você está andando com péssimas amizades você está indo para os rolezes daí eu já estou te falando você viu o que você podia e ela falou não tá bom foda-se eu vou exercer a minha vontade sobre isso aqui e vou fazer melhor o que eu acho é de fato não tem que ser normalizado esse tipo de coisa não tem que ser tratado como se fosse virtuoso como se o vício fosse uma virtude olha existem vícios existem virtudes tem coisas que são boas tem coisas que vão dar merda isso tem que estar colocado claramente e de fato seria melhor se a sociedade enxergasse assim o meu ponto todo é que tá bom isso pode vir como consequência natural disso a pessoa ter vergonha de ter feito uma parada errada e todo mundo aqui quando peca eu imagino que deve ficar meio puta que bosta de novo é só pra pontuar não sei a opinião de vocês mas pra mim assim o pai também o homem que tem filho fora do casamento é a mesma coisa que foi uma coisa que ele aprendeu você acredita que seu filho tá maluco é a mesma coisa eu aprendi em casa isso você foi educado muitas vezes você vai dar esse trabalho pros avós que vão ter que ajudar vão ter essa responsabilidade a mais às vezes estão em fase de aposentadoria vão ter que se preocupar em agora sustentar e gastar esse dinheiro com um neto que veio de forma não planejada seja a filha que teve ou o filho então o valor é o mesmo pra não é uma irresponsabilidade o filho que arruma o filho ele que se vira agora foi o que é que o medo do cancelamento é jogar o homem no meio é que é o seguinte é que é o seguinte é ausência de pena a palavra é essa ausência de pena a gente também Deusa a figura do padrasto como se fosse um verdadeiro pai um segundo pai a presença do padrasto dentro do lar tem uma série de implicações malignas dentro da criança e da mãe o que acontece o homem libera filormônios quando o homem não relacionado biologicamente está dentro de uma casa com a menina ele vai liberar filormônios que adiantam a puberdade dessa menina quando ela não está preparada emocionalmente pra estar por isso que ter um padrasto é uma das coisas que mais faz uma menina ter sexo antes da hora desenvolver a sexualidade porque a presença do pai os filormônios do pai faz com que atrase o desenvolvimento sexual da menina o padrasto adianta isso outra coisa muito importante os filormônios não é porque o padrasto quer vou soltar um cheiro aqui não é isso é natural os filormônios do padrasto influenciam a mãe e fazem com que a mãe pare de dar atenção pros filhos pra focar no padrasto toda mulher toda mulher que tem padrasto botou o padrasto em casa ela é afastada dos filhos nesse sentido acontece a mesma coisa quando não tem homem nenhum é a ausência de presença masculina aparentemente e novamente os estudos que eu li sobre isso eram sei lá de 2010 2012 não estou muito inteirado nessa discussão a ausência de uma presença masculina quer seja pela ausência da voz grave quer seja pela ausência de feromônios masculinos biologicamente relacionados também fazem com que a puberdade se adiante uma das hipóteses era porque quando não tem homens por perto isso identifica isso é interpretado pelo organismo como um período de crise porque normalmente quando tem homem é porque está tendo guerra está tendo alguma merda então o que acontece é o corpo dentro dessa hipótese se adiantaria o amadurecimento para achar o primeiro homem que desce o mais rápido que desce para continuar com a espécie é só colocando esse ponto também nesse sentido se não for ter homem nenhum e for ter um padrasto vai gerar mais ou menos o mesmo efeito com padrasto se torna maior mas essa questão de endeusamento do padrasto é uma verdade eu sempre lembro e eu não tenho oportunidade de falar sobre isso do episódio que o Júnior fez com o Villela não sei se vocês assistiram que o Villela eles estavam falando sobre mãe solteira e o Villela falou assim eu não sei como eles entraram nesse ponto você vai lembrar? ele vai falar eu admiro esse cara você admira o cara que cria um filho que não é dele eu admiro esse cara aí na hora que eu vi eu falei assim por que você não admira esse cara? eu não admiro o cara que cria um filho que não é dele depende não é só porque o cara cria um filho que não é dele é assim como eu não admiro um cara só porque ele tem filho entendeu? eu admiro um cara só porque ele fez um filho tem um filho? não como que ele cria? como que é a educação? você admira um cara que dá comida pro mendigo é uma boa ação você tá fazendo algo por alguém que tá numa situação de vulnerabilidade a criança tá numa situação de vulnerabilidade ela não tem culpa de nada eu admiro por causa disso não porque ele assumiu uma mãe solteira por causa disso aí tem o x da questão voltando pro exemplo do mendigo você admira o cara que dá comida pro mendigo? depende até admiro o ato de caridade mas se o cara tá dando por caridade é uma coisa se ele tá dando por alguma promoção social pra promover uma causa pra ganhar like é outra então mas é a mesma coisa o cara ele pode você entendeu eu penso assim eu ia falar isso o cara tá com a mãe solteira ele pode tá lá porque pô ele gostou da mulher tem um lance com a criança de fato tem uma uma coisa virtuosa ali que pode dar muito certo e às vezes dá mesmo mas pode ser porque ele queria comer a mulher porque tava fácil você entendeu ou pode ser fácil então assim não é assim o cara ele tá com tá falando que as mulheres são fáceis é isso? é isso 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 só pra falar um negócio aqui ó o Lucas mandou o seguinte mandou te avisar é quem que é Lucas que a live tá foda que ele tá vendo os feedbacks os comentários também tá ótimo só corrija o Lucas é o profeta Jeremias Jeremias boa o Daniel e os amigos dele foram por serem fiéis a Deus foram levados pra servir na bucola do nosso é isso aí quem que é é um brother nosso é um camarada é eu no Lux é ah tá 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 eu chamo de Lux ah tá ah mas é o ponto que o ponto que me veio à cabeça inclusive que eu refleti sobre tudo isso quando o Vila falou isso foi não entendo o cara realmente ele tá criando um filho que não é dele existe essa virtude de você tá amparando mas nem sempre o cara tá fazendo isso por uma motivação alta às vezes o cara tá fazendo por motivações baixas eu ia falar assim é porque ele é um beta né aí ele tem que ele caiu a mãe solteira porque a a primeira opção não quis ele né que ele queria uma sem filho né qual é o contexto dessa e outra coisa esse cara é respeitado por esse garoto esse cara é respeitado por essa mulher que ele tá nesse relacionamento ele tá feliz então você tem que ter várias coisas pro cara ser admirado que não é só porque o cara ele tá criando um filho que não é dele que ele vai ser ele respeita também esse garoto como é que ele trata então não é tão simples assim só que a manginização na cabeça dos homens está alarmante eu admiro qualquer pessoa que faça uma boa ação entendeu por alguém numa posição no caso de vulnerabilidade a criança é a menos culpada da história entendeu a criança lá o filho eu admiro o cara que tá lá tem um projeto social de boxe do lado da minha casa entendeu que tem um cara lá e eu perguntei pra ele quanto que era aula de boxe ele falou que não tem que pagar que é de graça entendeu que vai todo mundo lá isso eu admiro admira a comunidade tem um cara lá que ensina que ensina o pessoal na na quadra de graça na quadra do bairro lá treina a molecada lá de graça teve várias pessoas ao longo da história que sempre tipo a motivação não era o bem material ou o status ou a visibilidade todas essas pessoas eu admiro entendeu por causa disso não pelo fato do cara eu admiro o cara que tá assumindo a manchoteira vai resgatar a tela dos erros jamais jamais deixa elas com as deixa que a gente vai fazer o segundo episódio da nuvem dela lá aí a gente vai nós quatro lá ô Vilela dá um toque dá um toque aí Vilela vamos pegar uma ideia de novo aí Vilela você quer ser cancelado leva nós quatro aí rapidão é todo mundo preso é o último episódio do inteligência limitada DP fudeu cara é interessante eu queria fazer uma pergunta relacionada você falou sobre feromônios você já estiver no contato com o microquimerismo em telegonia porque às vezes algumas coisas que você fala é semelhante ao professor Afonso eu gosto muito do professor Afonso eu falava sobre isso há algum tempo já e um dos motivos dos cancelamentos que eu sofri foi justamente quando eu trouxe isso para as mídias sociais quando eu falei que o que acontece as pessoas não entenderam muito bem o que é o microquimerismo é restos biológicos do filho que ficam na mãe de tal forma que quando a mulher tem um filho é a mãe solteira tá ela é a mãe solteira tem filho você se relaciona com essa mulher os seus filhos com essa mulher podem ter a cara do ex dela porque é resto de material genético que o corpo da mulher é feito para absorver que nem uma esponja te salvando de cair no inquérito das fake news isso é uma hipótese científica não tem comprovado são fatos tá pelo amor de Deus eu posso apresentar os estudos pelo amor de Deus eu não conheço esses estudos depois eu vou falar o que eu sei também é que eu não conheço esse daí não eu não conheço outra coisa normalmente isso acontece a mulher o filho que o cara vai ter com a mulher que já teve filho com outro homem pode nascer com a cara do ex dela por causa da influência genética que esse homem depois trouxe nela e aí na hora do DNA é filho dele filho dele com a mulher mas a aparência é do ex dela mas tem condições específicas por exemplo pelo que eu vi mas onde eu vi não era comprovado isso mas havia a hipótese acho que não sei se foi o professor Afonso que falou tal eu vou falar do que eu vi que é comprovado cientificamente né e aí o que acontece que parece que em situação de se a mulher teve um filho anteriormente do cara ou se eles transaram sem camisinha e eu ouvi isso não sei se é isso mesmo e aí há essa hipótese né não necessariamente se a mulher se relacionou com o cara de outras maneiras e tal ou se ela teve contato com o material genético de outras formas digamos assim né e aí mas o que eu vi do estudo é que na verdade o espermatozoide do homem ele influencia no cérebro da mulher digamos assim mas não no DNA então por isso no cérebro onde produz hormônios e tal e esses hormônios podem afetar na gestação mas não é que vai misturar o DNA é que há uma influência por conta desse material genético ao entrar em contato no corpo da mulher na produção de hormônios que podem afetar no útero digamos assim isso é comprovado eu já li esse estudo também mas tem esse também que eu falei eu posso disponibilizar para vocês sem problema algum mando para o Júnior o Júnior manda para vocês tem uma série de estudos muito bons que as pessoas não acreditam quando eu falei isso no Instagram cara eu fui nossa como as pessoas me odiaram me xingaram e sei lá minha mãe tadinha que está morta falou tanta coisa ao meu respeito mas são fatos as pessoas elas querem a mentira confortável em vez de se confrontarem com a verdade são fatos sinto muito se você moça que está assistindo a gente aqui é mãe solteira mas pode conceder o próximo filho que você tiver é atacado eles vai ter que conviver depois da vida com isso eu acho que tem uma coisa aí que independente de a hipótese é um estudo comprovado a hipótese o fenômeno é comprovado mas a hipótese de que sejam os restos biológicos independente de tudo isso tem uma coisa que fica aí e que é uma coisa que absolutamente todo mundo vai reconhecer é o fato de que essas ações tem consequências o ato sexual ele tem consequências ele tem consequências duradouras no ser da pessoa tanto para o homem quanto para a mulher no caso da mulher me parece que seja mais porque até se você olha do ponto de vista metafísico simbólico a mulher é quem recebe e o homem é quem transborda a mulher está recebendo mais do homem do que o homem da mulher em diversos pontos de vista então tem consequências tem consequências se você não as calcula eu não sei se dizer se no caso da mulher tem essa perspectiva que o sexo em si tem essas consequências alguns vão trazer a perspectiva também mais uma vez biológica acho que a Bianca falou isso ela sempre fala inclusive que a mulher ela tem a questão ela libera mais a ocitocina então ela por conta da gravidez então o sexo faz esse movimento o homem também libera mais menos do que a mulher nesse caso então que é o hormônio do apego mas normalmente eu acho que é uma parada às vezes mais com relação à expectativa que a mulher tem com relação ao sexo que muitas vezes ela pode ter um movimento afetivo não é incomum as mulheres fazerem um movimento afetivo com relação ao sexo se relacionarem isso seja na entrega seja na hora do cara na entrega principalmente de ceder e tal então eu acho que mais com relação à expectativa emocional que a mulher coloca antes do sexo pode acontecer normalmente eu acho que não precisa nem acontecer o sexo no medievo até onde você sabe os caras não deixavam um homem e uma mulher solteira ficarem sozinhos no mesmo espaço porque alguma coisa acontecia alguma coisa acontecia existe uma troca que acontece entre o ser humano do sexo masculino e o ser humano do sexo feminino quando eles estão presentes um perto do outro que geram uma consequência não estou dizendo que é para proibir homem de ficar com mulher não vai jantar junto mas imagina vão ficar doidos alguma consequência acontece algum tipo de troca rola e isso é evidente que se você para para prestar atenção na academia você nem imagina irmão quando você está sozinho com um cara e entra uma mulher mesmo que você nem tenha prestado atenção mesmo que ela não seja bonita quando entra uma mulher ali e quando sai o cara e ela continua você percebe que tem alguma coisa no ambiente não sei o que é não sei se é espiritual não sei se é algum hormônio alguma coisa acontece então é há uma troca mas então se você estiver sozinho no ambiente com a mulher você vai dar em cima dela é isso? não hoje em dia o esquema é realmente não ficar em ambiente nenhum com a mulher não pelo amor de Deus nem academia nem trabalho de dar em cima da mulher chegar na mulher está chato mas você sabia que sempre existe a ideia de que a mulher faz jogo duro com o homem sabe o que isso é uma lenda? é o homem que faz jogo duro com a mulher porque o homem tem muito o que perder o homem ele se faz de difícil justamente porque é muito difícil para o homem construir uma reputação construir uma uma identidade e ser respeitado socialmente quando ele toma o fora de uma mulher o que acontece? as mulheres copiam a rejeição e as escolhas que elas observam outras mulheres fazendo concordo dessa forma quando as mulheres observam uma dando em cima elas se sentem impedidas exatamente na em cima desse mesmo cara da mesma forma quando uma mulher rejeita todas as outras começam a rejeitar é por isso que quando você está namorando você percebe que tem muita mulher dando em cima de você e quando você está sozinha não tem ninguém então o homem quando ele toma fora de uma mulher todas as outras começam a parar de querer ele também então por isso o homem faz muito esse jogo todo ele tem que ter muito cuidado o jogo duro entendi não sei se é assim que você pensa o jogo duro que o homem faz é justamente a friendzone é um exemplo do jogo duro que o homem faz talvez você concorda? é o resultado você não concorda que a friendzone é um jogo duro porque o cara ele está afim da mulher ele fica um mês dois três e quatro ele não fala para ela que ele gosta dela porque justamente ele vai buscando sinais de certeza é sinais de certeza essa preocupação e tem uma parada que ilustra muito o que você falou que eu tenho dois amigos que tem histórias muito parecidas com mulher teve um cara que ele estava tipo numa festa assim não sei o que e o cara era meio porra louco assim doidão e de repente ele olhou para a mulher de longe e ele falou porra é com aquela ali que eu vou casar e chegou na mulher e falou vou casar contigo do nada vou casar contigo aí ela falou maconha né isso acontece porra vai casar o que? é né vai casar nada ele falou não nós vamos casar inclusive você é daqui não sou não mas mês que vem eu vou voltar aqui eu estou com uma mulher ali vou largar e tal vou voltar aqui nós vamos ter um negócio nós vamos casar o cara foi e voltou a mulher ficou assustadíssima aquele negócio né e aí de repente ela joga o cara para lá joga o cara para lá chegou uma amiga dela e falou ou escuta tu não vai dar bola para o fulano não porque se você não der eu vou ela foi estão casados até hoje para a seleção feminina é tudo para a seleção feminina é tudo para a seleção tem várias explicações também porque a principal que o Tomás trouxe que eu achei interessante ele dizia que pela janela de fertilidade da mulher ser menor ela vê que o cara foi selecionado por outra mulher como se fosse um atalho então ela não precisa qualificar o cara ele já passou por uma qualificação ela ganha tempo principalmente por isso e as mulheres querem ficar com aquele cara que as outras mulheres desejam e que os outros homens querem ser eu sempre falo isso você quer ser notado por uma mulher as outras mulheres já estão te olhando é só a outra ficar sabendo é só isso inclusive como é que é o jeito certo de você ser selecionado por uma mulher é a mulher que você está afim saber que as outras já estão te olhando cara isso eu tenho nas leis do poder não lembro a passagem que o cara contratou uma sedutora que ele estava afim não lembro os personagens para falar mas era da alta realeza ele estava afim em 1800 e pouco de uma donzela e ela não dava moral para ele e veio uma sedutora ensinar ele a fazer e ela ensinou ele a andar com mulheres bonitas ele começou a andar com mulheres bonitas ela começou a ficar interessada começou a participar do ciclo eles começaram a ficar próximo e aí ele pegou e ela super interessada ele pegou e entregou para ela que ele amava ela que ele estava super apaixonado ela começou a pegar e criar distância e criar distância e ela perdeu interesse é engraçado mas quando o homem diz prematuramente que ama as mulheres rejeitam esse cara mas aí é que tá você tem que ser as duas coisas você tem que ser o cara que as outras mulheres desejam e que os outros homens querem ser tem um filme muito bom chamado Hotel Ruanda nesse filme Hotel Ruanda é uma parada muito louca mas tem a ver com isso o cara ele é tipo ele é um cara do governo e lá em Ruanda eles foram deixados pelos belgas entendeu então lá você tem duas etnias morando no mesmo lugar sendo que uma governa e os belgas quando eles deixaram deixaram tipo rolando guerra lá então lá tava pra explodir um conflito civil esse cara que é o personagem principal ele faz tudo na base do suborno e uma das coisas que ele fez pra conquistar a mulher dele foi na hora do foi tipo mover ela de cargo ela foi movida de cargo e aí ela na hora de chegar no novo trabalho descobre que ele é o chefe só que ele já fez isso com base no interesse e aí na hora de de apresentar esse novo esse chefe não sei o que ele chamou um outro cara e falou me apresenta lá como chefe que fez o movimento todo pra meio que no destino juntar e aí ela falou não esse cara aqui é o membro importante do governo não sei o que tem cargo aqui e aí ela os olhos da mulher brilhou e aí deu tudo certo só que o cara já fez isso sabendo que se eles se apresentasse como chefe um cara importante ia dar certo isso é expresso todos esses fenômenos que a gente tá falando é expresso pelos antigos antes de ter ciência comportamental antes de ter psicologia quando eles representam a mulher como uma criatura lunar a lua em relação ao sol a mulher a lua recebe a luz do sol a lua não tem luz própria ela recebe a luz do sol e espalha a luz o sol ele tem luz por si próprio então o homem é alguma coisa ou a sociedade os entes masculinos a sociedade eles são alguma coisa e a mulher ela pega o que tá em volta ela não tá criando interesse genuíno no cara ela tá absorvendo a percepção geral sobre o cara e isso gera interesse nela gritando ao redor dele o feminismo odeia esse exemplo do sol e da lua porque é aquela velha história de que o homem é superior o homem é é superior não de noite de noite precisa da lua mesmo muita coisa acontece a noite boa perspectiva tem muita gente que prefere a noite do que o dia e o mar também engraçado né o feminismo vê isso como uma certa forma de figuranismo né que é feminismo pensamental né cara mas a gente nem falou das conservadoras de luxo conservadoras de elite das conservadoras de elite das conservadoras que é o cara ganhando muito dinheiro o Lucas já sabe disso Felipe também cara eu tenho medo de tomar um processo então eu quero pensar com calma elas querem um provedor bling bling é isso que elas querem provedor que se escreve com S cifrão em dólar exato Lucas por favor eu vou pensar com calma eu acho que isso aí é reflexo novamente desse rebaixamento de toda a dimensão da experiência humana ao material se a mulher tá lá ela absorve alguns desses valores aí é o cara tem que ser provedor tem que ser forte não sei o que essa coisa toda se ela só pensa no material ela pode estar inserida no círculo conservador que for ela vai avaliar o cara pela capacidade dele de ganhar dinheiro pela aparência pelo status acabou né é conservadora ela defende os valores certos se tudo se resume em material não tem nada transcendente ela vai ser esse tipo de pessoa ela só vai usar as palavras que o círculo conservador tá acostumado a usar o que você acha da mulher que põe um valor mínimo pra se relacionar com o cara ó o cara tem que ganhar tanto depende cara depende depende não o lance se ela faz isso explicitamente é prostituição exatamente fim de conversa o ponto é agora o negócio é se ela tá considerando aquele cara ela quer ter uma família e ela fala velho não vai dar com quanto a gente ganha aqui aí é outra parada eu tô falando isso porque às vezes quando você fala a mulher não tem que se preocupar com essa boa dá a impressão de que ela não tem que se preocupar com dinheiro ponto vocês acham que a ambição da mulher a ambição do homem é o passado da mulher como assim a mesma cobrança que as mulheres fazem com relação a ambição do homem é a mesma que os homens fazem com relação a mulher rodada e tal a mulher que é um homem com futuro brilhante o homem que é uma mulher com passado limpo mas tá certo tem que ser assim as coisas tem que funcionar dessa forma sabe qual o problema do meio conservador é dar voz pra mulher eu tô sendo processado mesmo tô ficando velho parece até que eu morro antes do processo sair da condenação mas o que acontece conforme você vai dando voz pra mulher principalmente no meio conservador o meio conservador tem uma sanha de ouvir mulher qualquer mulher que fale alguma coisa a mulher fala assim ah eu sou contra tudo que é errado é isso aí é uma loucura conforme você permite que as mulheres fiquem tendo cada vez mais destaque você vai criar essas distorções que a mulher vai querer ah não ela se sente confiante de falar o que ela quer pois tudo que ela falar ela sente que vai ser aplaudido aí você cria essa distorção que a mulher fala assim não porque o homem tem que ter isso o homem tem que ter aquilo e não tem que ser dessa forma o casamento sempre foi sobre os desejos masculinos e não femininos o casamento sempre foi sobre a satisfação do homem precisa voltar essa época aí é o que eu tô lutando pra fazer aí o que acontece as mulheres biologicamente sofreram muito mais alterações físicas do que os homens o que nós entendemos como o corpo de uma mulher bonito é consequência de toda uma seleção que os homens fizeram ao longo da história sobre o tipo de mulher que eles queriam o tamanho das partes da mulher cintura, violão essas coisas todas isso é um sinal claro que foram os homens que escolhiam as mulheres e nós subvertemos isso nós colocamos a mulher como a não a mulher que escolhe a gente tem que ouvir o que as mulheres eu já ouvi muito isso a gente tem que ouvir o que as mulheres querem masculinidade é o que as mulheres esperam dos homens e não deve ser dessa forma conforme a gente dá a voz pra mulher cara a sociedade degenera aí vamos continuar tendo essas distorções o que a gente precisa é a voz da mulher que a gente tem que ouvir da nossa esposa nenhuma outra tem que importar e a esposa fala com a gente no privado a sociedade tem que ser administrada pelos homens não por mulher mas só é besteira cara sabe meu Deus mas aí tem aquele detalhe a gente tava falando é a triplice do apocalipse é estado de bem-estar social mulher carreirista e controle através de métodos anticoncepcionais foi assim que a mulher ganhou o poder e isso não vai embora é a ordem sexual feminina não vai embora eu acho a única forma do homem a única forma do homem ainda assim conseguir ter a sua preponderância no relacionamento ser o cara que faz enfim escolhas etc é ele elevando a regra do jogo ele trazendo a ideia de que a mulher ela precisa então admirar o homem e pra ele ser admirado vai ficar mais difícil porque o esforço vai ser maior é o único jeito eu acho que a treta é outra desculpa acho que o casamento não é sobre a vontade do homem na verdade acho que o casamento é sobre a vontade de Deus porque todo homem perante Deus é mulherzinha outra frase ótima pra corte calma mas é só é que Deus controla o mundo pelas causas sobrenaturais e naturais também o que nós entendemos o homem ele é o resultado da vontade soberana do Senhor Deus nos fez dessa forma pra ter os sentidos quando ele mas aí é uma diferença entre o homem que escolhe agir segundo a vontade de Deus e o homem que escolhe agir segundo os próprios designios todo homem está falando a vontade de Deus só que ele não percebe isso Deus fez os vasos de honra e os vasos de desonra Deus fez os homens pra perdição é que nem a flecha o exemplo que São Tomás de Aquino não dá lança uma flecha a flecha acha que está indo pra onde ela quer livremente mas ela está seguindo o caminho pré-determinado que é o arqueiro eu diria que não o caminho é pré-determinado mas veja o que vai acontecer no meio do caminho as condições do ambiente a minha visão é mais parecida com aquela do destino material você tem o destino material o que é o destino material é o destino escrito como ele será ponto não é um conjunto de possibilidades né então você tem ali é usar um exemplo aí da astrologia que o pessoal fica a turma New Age adora usar essa porra ah o fulano tem o ascendente não sei o que e o signo solar não sei aonde e a lua não sei aonde ele tem esses traços aqui de personalidade significa que ele vai ser do jeito que os signos estão pré-determinando né usando esse exemplo não significa que ele tem uma possibilidade com certos limites né então olha o cara nasce pobre fudido ou o cara nasce rico com as melhores condições indo a melhor escola não sei o que não sei o que esse cara vai ser bem sucedido ora é provável que sim e o conjunto de possibilidades que possibilitam que ele obtenha sucesso material são mais mas dentro daquelas possibilidades ele ainda pode escolher as piores entendeu só que essas possibilidades elas estão pré-determinadas mas aí a gente tira a solidão de Deus não tira possibilidade não porque se Deus a Bíblia não fala que Deus está no controle sobre todas as coisas não cai uma uma folha de uma árvore sem ser a vontade de Deus se a gente entende que nós estamos livres de tal forma eu acredito que eu concordo totalmente quando você diz isso segundo a nossa visão é a visão que nós temos sobre a realidade sobre o destino sobre as coisas que estão acontecendo entretanto quando nós tiramos a nossa visão e tentamos observar se for possível de uma óptica divina nós vemos que tudo acontece segundo a vontade de Deus até as coisas ruins ora existe uma diferença isso é calvinismo existe existe uma diferença entre a vontade de Deus e a permissão se tudo fosse pré-determinado dessa forma e aí existe novamente eu concordo existe a visão dentro do tempo e existe a visão da eternidade olha do ponto de vista da eternidade não é que uma coisa acontece depois da outra as coisas são o conjunto da história humana é meio que tudo entre aspas ao mesmo tempo aconteceu isso aqui isso é o todo e o todo é bom agora do ponto de vista da temporalidade se não houvesse escolha o amor a Deus seria impossível porque o amor só se dá com a livre escolha só se dá com a liberdade Deus cria o ser humano livre para que ele possa escolher amá-lo ou não amá-lo mas amar a Deus é uma obrigação que nós temos eu não sou livre para escolher é uma obrigação exatamente mas esse é o ponto o amor só se dá na escolha pode existir algo acontecendo que contraria a vontade de Deus algo acontecendo que contraria a vontade de Deus pode acontecer a vontade moral que ele está falando é diferente da vontade permissiva então ele permite que o mal aconteça Deus pode permitir algo que ele não queira que aconteça pode pode? pode eu discordo Deus quer que um genocídio seja cometido e por que não? querer ele não quer mas ele permite por que Deus não quer? porque um genocídio é mal segundo qual visão? segundo a visão humana? segundo a visão divina não assassinarás é um dos mandamentos ele fala esse mandamento existe não faça isso deixa eu tentar clarificar aqui pro Felipe e pra você pra galera que está assistindo a essência de Deus é boa é que eu gostei de conversar com vocês mas a gente pode deixar isso pra depor no outro dia vamos voltar a falar mal de mulher vocês que sabem vê o que a galera começou a cair a audiência os caras estão adorando eu gosto dessa parada os caras estão falando vai passar no Fantástico amanhã é melhor salvar mas enfim eu só ia falar que a essência de Deus é boa então por isso ele não pode desejar o mal ele é obrigado a seguir os próprios limites senão ele deixa de ser Deus então por isso ele não pode desejar que um genocídio aconteça mas ele permite não vou entrar senão a gente vai ficar numa questão muito eu acredito que vai fugir do tema ah então eu ia falar justamente o calvinismo acha que sim aí se você estiver falando da ideia da onipotência e onisciência divina na visão calvinista calvinismo acha que ele pode ele pode fazer tipo predestinar certas pessoas a salvação e certas pessoas a condenação mas vamos falar mal de mulher ixi, mulheres hein cara não feminismo eu só acho que você tem que orientar a galera agora agora por que por que que é bom vocês dois aqui tem que orientar a galera os caras lá os moleques mais inocentes os caras que estão sei lá assistindo a gente aí de repente pô vocês não podem é continuar cometendo os mesmos erros dos outros a gente já tá vivendo um cenário que é enfim tem a geração boomer aí a geração x aí vocês que estão aí vocês tem que saber aonde vocês estão pisando e que tipo de de vida vocês vão levar com quem vocês vão levar não dá pra ser inocente nos tempos atuais entendeu então o que me pega nas conservadoras que eu falo assim ah sei o que dinheiro que elas são interesseiras porque elas ficam escolhendo um cara pelo bolso é porque se a gente volta há pouco tempo atrás eu tive acesso a alguns dados de algumas igrejas que faziam entrevistas na época de encontro de noivo etc tinha perguntas lá naquela época de 1950 a pergunta era assim se você fosse escolher um homem que fosse temente a Deus mas com condições financeiras não tão boas e um homem com condições financeiras boas mas que não levasse religião tanto a sério por que eles perguntavam isso porque eles tinham que aprovar a pessoa e eles estavam falando exatamente qual que era a resposta certa que com certeza não era escolher o cara pelo dinheiro era escolher justamente pelo temor a Deus então quando uma pessoa coloca dinheiro acima dessa questão não importa se ela está vivendo 24 horas na igreja segue influenciador padre pastor não importa ela não está fazendo a escolha certa é uma feminista cristã é uma feminista cristã e eu vejo que é uma feminista ponto e eu vejo que infelizmente isso daí é pouco falado porque tem essa ideia de que a mulher sim tem que escolher um homem certo porque ela vai engravidar eu tenho uma dica ótima para lidar com essa porra a mulher está falando ah eu sou conservador eu sou cristã olha eu só uso saia que vai do meio da canela para baixo eu uso coque não uso decote caramba e a família e não sei o que e contra a bordo foda-se é tudo marketing eu presumo que é marketing chega na mulher e pergunta como é que é a sua relação com seus pais se você for jovem a sua vida inteira é a sua relação com seus pais você pergunta para uma menina jovem como é que é a relação dela com os pais você vai ficar sabendo absoluto se ela responder sinceramente caso ela esteja mentindo porra vai embora o que eu acho desse quem deve andar do lado com isso é humildade é simples assim a humildade a pessoa pode exigir masculinidade provisão tudo isso e ser uma mulher humilde eu acho que eu cumprimentaria o que vocês dois falaram muito bem agora vou te elogiar que é interessante a gente olhar para os ex-namorados dela que frequentemente as mulheres por serem mais fracas independente da aprovação do grupo elas falam coisas que elas acreditam que vai fazer elas parecer virtuosas no meio desse grupo entretanto a prática revela o que está realmente no coração da pessoa então muita gente vai falar assim ah mas como você disse elas podem ela pode mentir sobre a relação com os pais pois você não está conseguindo analisar entretanto quando você olha quem é o ex-namorado dela qual é os caras que ela já se relacionou a mulher fala não porque eu quero um homem assim aí tu vai ver o namorado dela é o cara de bandido tatuado não sei o que tudo de errado ela tu fala não essa mulher claramente não está falando a verdade ela está mentindo é igual o exemplo da Emma Watson que isso aí parece um cheat teste societal a Emma Watson fala não os homens eles tem que ser mais isso é aquela palestra bem famosa dela acho que foi na ONU hipocrisia sexual os homens tem que ser sensíveis eles tem que ser não sei o que você vai ver que ela estava namorando nesse período era um quarterback de rugby essa foi a minha maior decepção ela virar feminista a Emma Watson? é não ela namorar com o quarterback não é mentira a Emma Watson na Stacey a Emma Watson na Harry Potter? é na Stacey sempre mano só você olhar desde criança você vê ela eu acho que muito não discordar daqui mas pra mim Stacey não o Trunks do Futuro aprova ela é Stacey aprova? então aí o quarterback e tudo mais que ela arrumou não foi tão pior quanto o outro carinha de uma banda ela namorava um carinha de uma banda e tal e aí agora agora ela está sem ninguém também tipo feminista total tá ligado mas ela era mano ela tinha todas as características de ser tipo putz cresceu com uma família eu fui ver lá o negócio dela família dela da Inglaterra botou ela na escola estudou literatura entendeu? pô aí ela vai dar uma feministada a ponto a ponto de defender tipo esses absurdos na ONU de feminismo igualdade de não sei o que entendeu? cargos para as mulheres é engraçado que as mulheres quando fazem nos Estados Unidos elas escolhem é inseminação artificial você pode dar a lista de características que você quer isso assunto aí é você pode dar a lista ah tá eu separei aqui aí o que acontece elas falam nos relacionamentos umas com as outras do tipo de homem que elas querem mas quando elas vão escolher as características do pai biológico do filho é totalmente diferente você dá um poder de escolha desse para a mulherada aí você tá você tá dando a carta branca para acontecer você sabe o que né velho no banheiro rapidão olha que o processo caia só em mim ele não quer participar do vídeo nesse tema agora tem uma série aí eu falei não não mas teve uma série que eu não lembro agora o nome mesmo porque eu só vi de relance essa cena mas era um casal um casal de tipo de companheiros de trabalho e aí na história a menina quer engravidar e aí ela não tem namorado e tal só que os caras eles meio que flertam durante o trabalho e aí ela fala assim pô eu quero engravidar acho que vou para a inseminação artificial aí tem um outro um outro cara do trabalho e fala ah eu posso ser o doador quais características o cara tem o cara é alto o cara falou que tem QI de não sei cento e poucos entendeu e aí ela fala assim ah pode ser é um doador bom tipo comentando quanto o cara é um doador bom o cara é alto o cara tem QI de não sei quanto meu filho vai nascer privilegiado o pessoal fala esses assuntos assim mas tipo numa boa sim mas a hipocrisia sexual acontece muito no homem também né de ele dizer uma coisa ele cobra às vezes virtude e ele faz coisa diferente às vezes o mesmo cara que critica digamos assim a postura da mulher a roupa na maioria das vezes pelo que eu percebo é o cara que está consumindo às vezes a pornografia é o cara que está dando like é o cara que está seguindo mas ao mesmo tempo para relacionamento eu acho que existe um movimento semelhante entre o homem e a mulher nesse caso de se colocar em caixinha quem eles querem para prazer e quem eles querem para relacionamento e muitas vezes no caso da mulher vai ser às vezes talvez o bandido não sei um cara mais à margem da lei e o homem às vezes vai ser a mulher vulgar promisco e tal eu entendo o que você falou eu concordo totalmente Miguel só que eu apenas discordo de um ponto eu acho que o mulher o homem quer esse tipo de mulher para o existe mulher vamos falar sério aqui na visão masculina existe mulher para relacionamento e mulher para pregação existe mulher para você usar eu não concordo com isso eu sou um cara que deve ficar para o amistoso para o amistoso para o campeonato o saldão é incrível ele bateu em casa eu marquei foi um churrasco em casa com ele não com ele o churrasco é com a carne eu apresentava as famílias mas você já marcou ou você quer marcar? eu quero marcar você quer ir? eu vou você quer ir lá no Rio? minha casa é grande tem piscina eu queria muito receber vocês aí sim hein querer eu quero mas é que é foda que eu nunca fui para o Rio é Teresópolis Rio de Janeiro está pegando fogo o que pega mais para a gente está sendo tempo toda hora aparece algum convite mês que vem a gente tem que ir para a Goiânia nem sabe se vai dar tá porra mano você tem passaporte? eu não tenho passaporte não precisa para viajar ainda no Brasil? não precisa mas o voo as hospedagens a gente já tem que preparar agora nossa senhora beleza tá bom então já que ele publicamente falou que o meu convite não interessa joga na cabeça mas aí até o final do ano a gente vai a gente vai até o final do ano existe mulher para pegar ação e existe mulher para o relacionamento os homens frequentemente veem esse tipo de mulher de foto assim no Instagram é para pegar ação e não quer se relacionar com ela e as mulheres querem se relacionar com esse tipo de homem ela não está vendo esse cara apenas por uma questão de momento ela quer um relacionamento com ele ela quer casar com esse cara e essa é uma diferença o homem quer a mulher certinha para ele o homem quer a mulher casta sabe as mulheres que a gente vê em mídia social é mulher sem valor cara eu vi uma garota postando hoje um negócio que me abalou me abalou ela escreveu assim tem ela tinha olha só ela tinha no direct dali várias falando a mesma coisa eu fiquei perplexo cara só mulher linda ela escreveu assim eu tenho um empresário jogador de futebol é óbvio que tem uma mulher daquele nível e o MCs e eu quero o estelionatário ela escreveu e as garotas tudo se marcando e concordando e falando a mesma coisa eu falei mano no céu eu ia fazer eu ia reagir a esse vídeo mas eu falei mano muito pesado estelionatário que ela está dizendo é o Raul o Raul e aí os caras falando só as tropas dos Raul e as mina é isso aí eu quero o Raul não sei o que é o melhor porque a emoção e elas falando eu falei tá porra mano se o Mickey se o Mickey ia ver um negócio desse aí bicho é Black uma semana chorando mas mano fácil a mulherada só mulher linda só mulher que você olha mano se tem esse 10 barra 10 tudo tem que trazer isso aí pra rapaziada pra dizer mano essas mulheres aí ela no dia que no dia que você vê ela fazendo um videozinho cadê os homens você fala eu lembro do seu passado tá aqui ó tá internizado na internet tá aí tá lá nos nossos canais lá por isso que é bom fazer react de modernidade pra eternizar é eternizar tá lá tá gravado é a futura esposa de alguém aí mas não precisa ser sua não tem uma parada que eu pensei enquanto eu tava no banheiro que eu juro que é melhor do que eu pensei na privada é é o seguinte a gente fala essa parada de pô não é tá alertando os moleques mostrando pra ele ó existem essas características isso aqui costuma dar problema eu caramba mas a gente perde a perspectiva de que isso não é só sobre é a evitar um problema material pro moleque pro homem que seja que as vezes o cara vive até os 40 anos e vai se tocar que fez merda na segunda metade da vida é não é só sobre evitar um problema material pra ele é sobre fazê-lo entender qual é o papel masculino ou os papéis masculinos possíveis fazê-lo entender a natureza da mulher pra que ele exercendo o papel masculino permita que a mulher exerça um papel feminino também né e é sobre não permitir que essas mulheres permaneçam no pecado ou tenham o pecado estimulado porque isso vai destruir a alma tanto do homem quanto da mulher sabe o pessoal fala que eu pego muito pesado com esse negócio de mulher de 30 anos mas o pessoal não sabe o que eu acho dos homens eu acho que você pega pesado com mulher de 30 anos eu falo normal o Thiago te pega um pouco mais pesado eu acho o Thiago chute é o Thiago Thiago chute é que é um assunto recorrente sim é um assunto recorrente mas eu pego muito pesado com os homens também nessa faixa de 30 porque pra mim mano dependendo da situação que eu comentar mano é sem volta também como não tem volta pro homem depois o cara não consegue voltar pra fase inicial da vida dele se o cara tá lá pagando pensão fodido subemprego o que que sobrou pra esse cara a parede é financeira do homem né é então o cara tá lá tipo fez escolhas erradas ao longo da vida também mano é sem volta não tem botão de recebe pra ele também em qualquer momento da vida o homem consegue ser um herói em qualquer momento da vida o homem consegue realizações e ele vai ser conhecido a partir do momento daquilo que ele realizar a mulher não ele vai ter que fazer um esforço heróico ele vai pagar o preço se ele quiser ele pode fazer ele vai ter que se desdobrar muito mais aí você pegou uma mulher com 5 filhos de pai diferente tirando a peido eu sou mulher nunca daí o cara que tá pagando 5 pensão e o cara que tá lá preso lá o ator da Globo ele consegue lembra daquele Alexandre Alexandre Borges o cara jogou a carreira no lixo o cara tava casado tava casado com a Daniela e Vinicius é Alexandre e Gonçalves sempre confundo André Gonçalves André Gonçalves o cara tava casado com a Daniela e Vinicius o cara já foi ator da Globo o cara já fez 14 escuras erradas porque ele casou ele só pegou o global e conseguiu ser incompetente em tudo não tem mais o que fazer com esse cara não tem como o cara não consegue voltar com a vida dele o cara tá preso tá devendo pra uma filha só ele tem várias ele tem várias tem umas 5 filhas mais ou menos ele deve ter 300 mil de pensão pra uma filha pra uma delas tem 40 e pouco 46 ele tá na metade da vida não tá na metade da vida mas olha só o tanto de escolhas erradas que esse cara fez aí ele tava lá casado com a Daniela e Vinicius e acabou o casamento o cara não tem mais o que fazer acabou com a carreira dele deixa eu falar uma coisa importante os caras pegaram a coisa que o Felipe falou aqui e me sol ai eu não vou falar de novo agora eu tava falando eu tava comentando daí você falou um negócio dos caras aqui os caras tão rachando não ai beleza ele pode se reconstruir ele vai arrumar uma mulher então vai arrumar vai arrumar o que olha só você conhece a lenda do Santo Ruel tem o conto a versão francesa é o mais conhecido no final desse conto esse conto quando a gente faz uma análise junguiana sobre esse conto a gente percebe toda fase do desenvolvimento masculino esse conto não tem final ele acaba sem final Percival não consegue o grau pra salvar o rei entretanto ele se perde durante a vida toda o resto da vida dele toda e ele tá com mais de 40 acho que quase 50 anos em um determinado momento e ele tá perdido ele não sabe mais nem aonde buscar o grau e é nesse momento ele encontra um padre no meio do caminho e o padre pergunta por que você está armado se hoje é um dia santo e ele pergunta hoje é um dia santo e o padre faz assim e ele fica assim ele se arrepende de não ter lembrado disso e o padre fala volta pra sua busca agora e o que ele faz ele decide voltar pra busca do grau o conto se encerra e fica em aberto o homem velho consegue retornar para a busca da vida dele ele consegue voltar e reconstruir tudo aquilo que ele tava tava perdido até então que ele tinha jogado fora o homem tem essa possibilidade espiritualmente eu concordo materialmente também socialmente também veja o que que é o graal simbolicamente o santo graal e antes que o nego venha falar ah lá vem o gnóstico evidentemente a maior parte desses contos eles não são pra ser levados literalmente é um negócio absolutamente herético aquele negócio do sétimo voltando no no jardim do éden maluquice não pode do ponto de vista católico não pode mas o ponto é o seguinte o que que é o graal o graal é um cálice o que que é um cálice o cálice é um recipiente que recebe algo mas ele não é qualquer cálice é um santo cálice é um cálice sagrado que recebe um negócio sagrado pra que você beba né existe isso olha dentro da na última ceia tem um exemplo óbvio do do cálice com o vinho que é o sangue de cristo a gente tem isso na eucaristia também é um símbolo meio óbvio no egito antigo o símbolo que era utilizado pro coração era o vaso e era um vaso um vasinho assim aberto novamente um recipiente que recebe um negócio você tem umas tradições hindus e nórdicas nórdica é mais difícil porque a documentação é ruim enfim mas que tem um buquinha um cálice sagrado que recebe uma coisa que as pessoas vão tomar agora trazendo de volta pro cristianismo o que que é levando essa coisa do cálice como receptáculo e como coração o Cristo quando ele está na cruz tem até uma pintura muito famosa e o Guenon fala disso inclusive tem uma pintura muito famosa que é depois da crucifixão você tem uma lança e a lança está escorrendo sangue e esse sangue cai no chão e nasce uma rosa a rosa ela também é um desses símbolos que representam o coração barra o cálice barra o receptáculo e no oriente tem a lótus que é mais ou menos a mesma coisa e nessa pintura tanto a lança quanto a rosa estão representando o grau porque olha a lança ela perfura alguma coisa e recebe algo sagrado esse algo sagrado cai no chão e gera um outro cálice na eucaristia o que está acontecendo dentro dos católicos para quem acredita e se você não acredita leve simbolicamente o padre quando ele está ali na missa ele está em persona a criste então ele é é o cristo performando aquelas ações ali através do padre e o que ele faz ele pega um cálice com o corpo e o sangue de cristo e entrega para os fiéis então é o cristo tirando algo do seu coração entregando ao próximo a busca pelo santo grau é justamente a busca pelo que vai te dar acesso ao sagrado te dar acesso a essa coisa mais alta é a busca pelo receptáculo em que Deus está depositando o que há de mais elevado exatamente questão espiritual eu acho que eu acho que tem sim porque aí entra justamente na questão de que só termina quando você morre mesmo entendeu e aí quando você parte dessa para melhor é no outro plano que você vai realmente receber tanto a condenação quanto a justificação e você vai viver eternamente de acordo com as suas escolhas e realmente precisa terminar a sua vida para você ter a última opção ainda de escolher materialmente o homem pode até sobreviver mas eu estou dizendo que tem certas coisas que não voltam a juventude dele não volta o passado dele não volta quem ele deixou para trás ou o que ele deixou de fazer não volta e é por isso que um dos arquétipos masculinos é o da sabedoria com o Ulisses o Ulisses a vitória dele não foi porque ele era o mais forte ele não tinha a força de Aquiles ele tinha a sabedoria a sabedoria a sagacidade de fazer boas escolhas o que fez ele sair da ilha não foi só foi também a inteligência dele e foi justamente por isso que ele conseguiu retornar dentro da ideia do homem é ele saber fazer boas escolhas ao longo da vida evita grandes problemas faz ele não cair em vícios faz ele aproveitar as oportunidades que se apresentam e estar preparado para elas o homem precisa aprender e buscar sempre ser sábio sempre saber lidar com as situações e olha que do caralho voltando para o lance do grau o grau enquanto coração que recebe enquanto o coração de Cristo que recebe a essência divina e transborda perfurado entrega para o outro olha o homem também tem um coração que não é o coração divino é o coração dele mas ele pode ao mesmo tempo que ele busca esse coração divino do qual ele vai receber alguma coisa ele também está fortalecendo o coração dele para que aquele coração dele se torne semelhante ao coração divino e ele está cultivando dentro dele uma espécie de grau que pode ser por Deus santificado e aí na busca da sabedoria exercício das virtudes enfim mas o fato é o homem pode retornar a vida do homem nunca está destruída ele pode retornar a busca dele e ele pode sim ter o ato heróico que vai redimido de um passado ruim isso dificilmente acontece com as mulheres isso não é preconceito meu existem diferenças de jornadas existem diferenças de psicologia como a gente começou a falar e os homens tem uma específica que favorece eles nesse ponto a mulher quando erra a vida toda dificilmente ela consegue retornar a busca dela o homem ele pode ter no final da vida toda a história redimida eu acho que a mulher ela pode também só que há uma dificuldade um empecilho maior porque o homem ele tem aquele lance do princípio é o lance do sol ele está brilhando a mulher ela está recebendo um negócio e se ela vai ficar ali recebendo porcaria a vida inteira para ela se livrar daquilo é mais difícil mas você tem na bíblia exemplo de olha a mulher lá com sete demônios do corpo uma pessoa não contrai sete demônios acidentalmente não é ô tropequei aqui ô meu Deus sete demônios que pena você tem que dar permissões sucessivas ao demônio você tem que estar tropeçando o que a mulher pode é se livrar do erro dela pode se livrar do problema mas existe uma diferença em você se livrar dos erros e se livrar das consequências de você encontrar um propósito e ter uma vida solar que isso é uma coisa exclusiva dos homens a mulher consegue se livrar dos problemas de consequências mas retornar a uma busca retornar a um grande efeito isso é uma exclusividade dos homens cabe ao homem fazer isso tanto que nós não temos em todas as variedades de mitos e interpretações nós não temos bem definido até temos eu falei sobre isso temos na bíblia isso uma jornada da heroína nós temos a jornada do herói então existe uma diferença que a gente precisa ser realista eu não estou dizendo aqui que a vida da mulher está condenada a mulher está condenada vai passar não mas estou sendo realista que o homem consegue restituir sua vida em algum momento eu acho isso legal eu vou pegar uma imagem que corrobora mais ou menos com o que você está falando quando a gente fala do casamento cristão a gente trata o homem como o sacerdote do lar o que é o sacerdote é quem recebe uma instrução divina e repassa para os outros faz a conexão entre o profano e o sagrado entre o terreno e o divino entre o humano e o divino então como é que eram os sacerdotes os primeiros sacerdotes lá os profetas o cara recebeu uma revelação divina e aí tinha alguns passos primeiro ele tinha que entender aí depois ele tinha que aceitar aquilo ali praticar direito e aí ele dava ordem para as pessoas quando o povo acolhia aquela revelação bem as coisas davam certo Deus ficava feliz legal quando ele passava direito e o povo acolhia mal ele se fodia junto da mesma forma que a mulher quando peca dentro do relacionamento ferra com o homem também e aqui novamente a gente vê que sempre volta para esse lance de Deus tratando a humanidade como esposa do sacerdote para com o povo são meio que operações masculinas e femininas acontecendo em diferentes níveis agora quando o sacerdote ele também entende errado ele faz errado o povo também se foda junto com ele agora voltando para esse exemplo a mulher ela no casamento ela recebe algo do homem que recebeu de Deus e ela espalha isso e é isso pode ser o homem recebeu a semente divina o princípio da vida ele fecunda a mulher ela tem filhos pode ser por meio dos princípios que ele recebe e que ele passa para a mulher e etc existem mulheres celibatárias que ao invés de receberem do sacerdote do marido enquanto sacerdote recebem diretamente de Deus ela ela olha prossegue sendo lunar prossegue sendo uma mulher com a natureza feminina que está recebendo a luz do sol divino mas aí o que você está dizendo é a via mística você vê você vê claramente que a maioria dos santos doutores homens são todos eles justamente iniciados filósofos são sábios e etc as mulheres são místicas santa teresinha santa teresa de luz e edstein todas elas são místicas por quê? porque além de sábias elas também receberam diretamente da do espírito santo a revelação inclusive é assustador quando você pega santa teresinha ela acho que ela parou a educação formal dela com 12 anos de idade você pega as coisas que ela escrevia sobre a vida dela sobre a intimidade dela com Cristo aquilo ali é teologicamente perfeitamente consistente teologicamente meu Deus você já chega a assustar é você fala não é possível essa mulher estudou não ela parou com 12 anos de educação formal com 15 entrou no mosteiro sim santa teresa de d'ávila chega a assustar tamanha a lucidez é loucura muito louco com relação a vida de Cristo é isso? sim ela tem um naquele ela tem vários poemas né mas tem um poema que ela fala sobre inferno e céu aquilo ali é brutal ela conseguiu resumir não sei quantas páginas de São Tomás de Aquino mas ela fala que queria que o que o que move muitas pessoas é o medo do inferno e a vontade de ir pro céu mas que o que move a vontade dela é Cristo e que ela desejaria que o inferno não existisse pra que ninguém o temesse e que o céu não existisse pra que ninguém por meio por meio da recompensa o amasse e que ela ainda assim amaria a Cristo porque o que move é o Cristo cravado na cruz é brilhante sim é brilhante concordo é do caralho e aí e olha aqui voltando pro lance do homem como sacerdote o homem ele tem de fato essa capacidade de entre aspas por conta própria é como a lança que perfura o Cristo e recebe aquilo penetrar um negócio e trazer algo de volta né é mas a coisa é que perante Deus ele tem que ser mais ou menos lunar também porque olha o sol ele ilumina né ele entrega alguma coisa não tem nada que você possa entregar pra Deus que ele já não tenha então o que você tem que fazer é receber dele e entregar pros outros então perante Deus tanto é que olha Deus ele quando grandes santos inclusive dentro da própria escritura se trata o povo de Israel como esposa de Cristo se trata o fiel como esposa porque que eu e eu a primeira vez que eu comecei a ler essas coisas você pega São João da Cruz você fala o cara é macho o cara com as penitências abafudida e ele fala não Cristo meu esposo ele ia acabar a primeira vez que papinho seu esposo que coisa estranha mas é de fato é é que nem você falou todo mundo é mulherzinha perto de Deus perto de Deus exatamente ele é o senhor dos exércitos outra coisa que as feministas odeiam esse tempo também mulherzinhas elas odeiam isso bora pra tem bastante coisa rapaziada agora é a hora agora é a hora de vocês mandarem vou atualizar manda aí tem que dar o like batemos 800 e pouco agora está com 744 a gente chegou a bater 820 830 bom número aí muito bom rapaziada deixa o like que está 1557 aqui dá para aumentar mais dá para só mais like mais likes aí temos aqui o primeiro primeiro é do é um símbolo aqui mandou 10 reais boa noite senhores excelente live sou cristão evangélico de caráter reformado carismático indico 100% o subreddit rp christians acredito que acho que é um fórum acredito que o modelo para masculinidade seja Cristo vocês concordam que o modelo para masculinidade seja Cristo concordo concordo totalmente o modelo ponto é Cristo mas não para masculinidade acho que para para a humanidade exato é meio complicado pelo seguinte Cristo Cristo foi homem aqui na terra então Cristo é um modelo para masculinidade modelo para as mulheres Cristo não é um modelo de feminilidade não é eu discordo desse ponto e nós não devemos o grande problema que nós temos é que se você pega uma lista de características femininas e uma lista de características masculinas e apresenta para as pessoas sem nomear que cada lista é de uma em outra e pergunta qual você acha que Cristo se encaixa mais as pessoas encaixam Cristo na lista de características femininas quando não deveria ser assim achei que aconteceria o contrário as pessoas dão características femininas para Cristo e a Bíblia sempre exaltou o homem beligerante sempre foi importante o homem forte o homem que guerreia Cristo é um exemplo disso até coragem de falar com os fariseus chamar ofendê-los na cara sentar o rei nos caras batendo todo mundo e a gente fala não eu sou que nem Cristo é como eu fico quietinho isso não é verdade ah sim Cristo não é você acha que existe uma feminização de Cristo totalmente totalmente o Cristo que é disseminado na cultura pop é uma construção arbitrária de uma imagem feminina então acho que é isso que está então eu descobri agora o que está acontecendo começou aí esse é o princípio agora entendi a feminização do Cristo mas como eu falei por isso que está esse negócio todo muito macio submisso eu não estou concordando agora entendi os discípulos de Cristo tem dois que são chamados de bonérgios que é voz de trovão é os caras que chegavam botavam moral Santiago e Santo André isso eu acho que me perdoem você sabe mais do que essa parte agora não faz sentido a gente tem que voltar a resgatar essa imagem de Cristo como homem viril a gente pensa que Cristo é um cordeirinho que coitado foi levado para crucificar não foi assim não cara Cristo pacifista essa é a palavra isso daí vem do como eu falei por conta da reforma protestante porque vem do protestantismo quando o protestantismo quis fazer está muito passivo esse negócio ele falou mas está muito estranho isso aí cara mas esse é o lance do Cristo ele apresenta em momentos diferentes o lance é o seguinte mesmo o cara que é forte o homem que ele é forte ele sabe o que ele tem que fazer quando ele tem que fazer ele não vai ser violento o tempo inteiro é aquela coisa que a gente tinha falado logo no começo não tem nada mais violento e mais autoritário do que um líder fraco o líder fraco é violento o tempo inteiro para tudo o homem forte ele sabe quando exercer sua força Cristo não saiu dando porrada em todo mundo o tempo inteiro ele deu porrada na hora que precisou e na hora que não era para dar porrada ele falava guarda a espada quem vive pela espada morre pela espada tem o lance da misericórdia etc então existe ali no Cristo não é necessariamente só um modelo de masculinidade é um modelo de masculinidade mas é um ser humano absolutamente completo que tem todas as virtudes e capacidades humanas realizadas na sua capacidade máxima e parte dessas virtudes são aplicáveis ao feminino também porque a humildade de Cristo é o fato de você ser um Deus Deus criador do universo onipresente onipotente onisciente todo o cosmos foi feito por você ainda mais ele que é o verbo pelo qual todas as coisas foram feitas você fala olha eles cometeram erros o ser humano aqui cometeu um insulto assim horrível contra mim o que eu vou fazer eu vou me encarnar enquanto ser humano a paixão de Cristo começa aí a paixão de Cristo não começa com ele sendo levado levando chibatado depois indo para a cruz a paixão de Cristo começa quando Cristo se faz homem o que já é um ato de humildade e um sacrifício porque para Deus se fazer homem e não se fazer homem se fazer um homem subsistindo entre aspas porque Deus existe enquanto absoluto de qualquer forma no ventre de uma mulher nascendo enquanto bebê se desenvolvendo se alimentando é um ato de humildade de entre aspas rebaixamento pela salvação do outro que é ao mesmo tempo demonstra uma virilidade grande e uma grandeza gigante esse sacrifício é irmão é barra pesada quer ver outra característica feminina mas ao mesmo tempo tem um lance feminino por exemplo a obediência a obediência Cristo obediente Maria escrava do Senhor mas Cristo obediente de tal modo que ele a parte humana fala do sacrifício que ele tem que passar mas a parte divina justamente obedece ao Pai mas olha só gente o que nós entendemos por exemplo como humildade não é o que uma mulher entende como humildade são coisas totalmente diferentes a humildade interpretada por um homem não é a mesma de uma mulher é totalmente diferente a gente não pode pegar uma virtude a própria virtude vem de vir vir vem de homem virtude é aquilo que homens fazem a gente não pode pegar essa interpretação e falar não mulher aprenda aprenda feminilidade com Cristo desfalo disso respeitosamente respeitosamente é o que você está dizendo é o seguinte não você está dizendo o seguinte existe um fato e existem duas consequências a consequência masculina e a consequência feminina é isso que eu estou vendo por isso que a mulher para aprender feminilidade tem que ser como a bíblia nos orienta mulheres mais velhas ensinam para as mais novas não deve se a mulher fala assim vou copiar as coisas que eu estou vendo no caráter de Cristo não vai dar certo a diferença é a seguinte a mulher não imita o marido dela o homem ele tenta ser como Cristo a mulher obedece a Cristo o homem também está obedecendo mas a sua maneira a maneira do homem obedecer é pela imitação e a maneira da mulher obedecer é outra os dois estão fazendo a mesma é o que você disse ah os dois tem que ser humildes só que a humildade na mulher se expressa de uma forma no homem se expressa de outra vamos para a próxima aqui vamos acelerar que tem bastante coisa próximo é o peraí que eu me perdi é o Giovanni na verdade ele veio primeiro eu que pulei houve um tempo que homens e mulheres se complementavam hoje são adversários foi uma afirmação dele alguém quer acrescentar alguma coisa tempo bom acho que é isso aí mesmo é isso mesmo exatamente isso Augusto Tedesco a vergonha quando ela vem do bem traz o arrependimento quando vem daquele momento que a gente estava falando quando vem do mal traz a covardia e a desonestidade isso é essa é uma coisa interessante a vergonha ela tem que ser uma consequência da ciência de que aquele ato é mal e não uma imposição não um shaming por exemplo que é uma parada que todo redpill reclama que a mulherada faz o lance não é tu apontar o dedo na cara e falar velho tá errado o cara vai falar tá errado mesmo isso é uma merda mas vamos corrigir é porque tem coisas também que só um homem pode falar pra outro existem repreensões que você pode fazer sobre a minha vida e eu sobre você que uma mulher não pode falar sobre um homem porque é a forma que nós lidamos um com o outro uma questão de hierarquia autoridade que se uma mulher tenta fazer uma mesma repreensão usando as mesmas palavras sobre você você vai se sentir ofendido a mulher não pode fazer isso muitas mulheres pensam assim né ah eu vejo os caras falando um com o outro eu vou falar também pra orientar não vai você vai criar raiva no coração desse homem a mulher tem que aprender que não se fala e não se faz como um homem faz deixa essas questões para homens não se meta boa próximo Goku Black voltou aí o Islã não foi a primeira religião porém será a última sei lá não isso está calma calma eu acredito que as portas do inferno não prevalecerão vai não prevalecerão vai todo mundo perder como diria a Dilma mas ainda mas ainda vai ter tipo uma minoria lá vai ter um pequeno grupinho a igreja permanece e ela não some eu confesso que eu estou preocupado com a revelação do pentágono com a tecnologia extraterrestre que está correndo atrás disso eu estou muito preocupado com isso eu quero saber o que vai acontecer você acha que você está falando de uma corrida tecnológica com os ETs? não não é isso tem vários caras que estão tendo movimento lá nos Estados Unidos de whistleblowers os caras que eram da marinha da CIA generais que trabalharam em projetos black secretos ultra você viu isso aí? você deu uma entrada? vi mais ou menos ultra secretos e eles começaram a falar desses projetos e tal e que os Estados Unidos estão em posse dessa tecnologia não é os Estados Unidos é um governo à margem digamos assim que ele é relacionado com empresas muito poderosas está com vontade de dar risada? pode dar risada tem problema caraca vou tentar entender a gente está falando de Deus eu estou falando de alienígenas eu só queria entender uma coisa mas é porque essa tecnologia veio dos alienígenas? sim então exatamente é isso que eu estou te falando se veio dos alienígenas significa que eles estão muito mais avançados que a gente é então só que os Estados Unidos não os Estados Unidos esses governos e tal eles conseguiram pegar esses acidentes eles conseguiram fazer engenharia reversa e eles estão com uma tecnologia ultra avançada e estão tentando agora fazer porque assim a discussão que havia antes era se havia ou não eu sei que vocês não acreditam será que é vida fora da Terra ou não? não né cara eu nunca falei para debunçar sobre essa questão eu adoro essa questão mas então eu quero fazer um podcast sobre isso a gente vai trazer o cara da inteligência artificial vamos trazer o que eu quero fazer deixa eu contar só essa história daí que acontece antes a discussão era para falar tem ou não tem vida fora da Terra agora a discussão é eles tem essa tecnologia e querem agora que revelem para a humanidade e tal então pegando pesado em cima disso não eu acho que está acontecendo o seguinte eles tem sim a tecnologia eu tenho certeza só que imagina o seguinte caiu um celular aqui na Terra dos alienígenas é um celular o celular é a tecnologia mais avançada que a gente tem então não é a tecnologia mais avançada que eles têm eles têm uma tecnologia muito mais muito mais parece extraterrestre mas o que eles estão tratando é tipo um boicote inclusive o Tesla ele teve várias energias renováveis e tal e tentaram assim impedir isso de vir à tona por causa de empresas como Shell petróleo então eles não querem que venha essa energia limpa eles querem manter ainda o monopólio do petróleo da energia nuclear então por isso que eles estão lutando muito para que não saia essa tecnologia em relação a isso que é o seguinte imagina se todo mundo sabe que o governo mente que o governo falsifica documento por algum motivo quando se trata de alienígenas e de um suposto vazamento todo mundo presume que é verdade então tem isso segundo a gente sabe que eu vou falar com muito cuidado que eu vou falar para não dar problema que isso dá problema sério no YouTube a gente sabe que se vocês pesquisarem no Google Operation Sock Puppet vocês procurem aí por exemplo existem operações do governo que são feitas para espalhar certas desinformações por pessoas conhecidas existem também certas como é que fala isso sem dar pau existem existem partes do departamento de defesa americana que são dedicadas por exemplo a espalhar meme eles usam meme como uma forma e se você procurar o nome do departamento de defesa e ditar meme você acha os manuais isso tem pdf está lá essas coisas existem se os caras são capazes de forjar documentos de guerra eles são capazes de fazer meme para manipular a percepção pública eles são capazes de forjar documentos falando sobre suposto tecnologia alienígena mas não é isso na verdade eles estão forjando documentos para tentar coibir esse é o ponto existem movimentos religiosos há muito tempo quando o Kanye West fez aquela loucura com aqueles dois símbolos o catavento torto e a estrela de seis pontas ele meteu aquele negócio lá e se você pegar aquele símbolo e jogar numa busca de imagem reversa no google você vai achar o site de uma religião que existe que é uma religião que interpreta a vinda dos extraterrestres como a revelação divina final existem já diversos diversos grupos que tem como pressuposto o lance dos alienígenas o contato dos alienígenas com o governo e as consequências espirituais essas paradas toda essa parada existe tem que tomar muito cuidado porque isso aí pode ser uma campanha de desinformação a gente começou falando sobre feminismo na igreja como a gente chegou a esse ponto e nem falei dos padres ufólogos brincadeira mas é muito interessante rapaziada indico para vocês procurarem o trabalho do Steven Steven Greer ele é um cara que ele está ali só há muitos anos ele tem documentários ele tem esses caras que ele investigou que são militares tem documentos tem provas ele tem tudo isso então ele tem toda essa base é bem legal é o principal ufólogo do mundo bora para o próximo superchat que é o Augusto Tedesco de novo eu acho que essa questão da mulher usar traição para a mulher o homem é possibilitada pela vantagem biológica da mulher de ser quem faz a seleção natural só uma usa essa vantagem para a mulher sim é muito mais fácil para a mulher trair porque ela tem uma fila de opções é mais fácil de esconder também Goku Black mandou 1090 de novo o feminismo já destruiu a civilização cristã ocidental não só ele ocidental mas vocês diriam que ele destruiu a civilização cristã o feminismo é uma arma usada pelos governos para enfraquecer os povos nós temos por exemplo no Afeganistão saiu vou falar também de tem documentos mostrando que o governo americano investiu não sei quantos bilhões para implantar o feminismo dentro do povo tribal lá do Afeganistão justamente para enfraquecer os homens então o feminismo é uma arma para destruir civilizações mas você acha que ele já destruiu não não está em via isso para ser bem sincero eu não acho que nós somos mais uma civilização cristã tem ecos do cristianismo e se nós fomos e agora não somos ora alguma coisa foi destruída boa beleza Luiz Guilherme para compensar 10 anos de estudo a vida toda de trabalho isso tudo investido em uma mulher família só se a mulher tiver muito valor jovem e virgem independente dos erros do cara só compensa sim virgem e pio vocês tem que tomar virgem e pio virgem e pio mulher virgem resolve todos os problemas por que? porque aí não tem viúva de alfa porque aí não tem balzaca porque aí não tem carreirista mas aí o cara vai ter que ficar com a menina de porra quanto é isso? não estou falando isso estou falando tipo eu estou falando de 18 anos não estou falando não estou falando para o cara de 30 e poucos pegar a menina de 18 tá suando ali eu não estou falando para o cara de 30 e poucos pegar a menina de 18 é porque porra não estou falando todo mundo casar virgem pronto resolve o problema pessoal por que você é uma pessoa preconceituosa do homem mais velho que é uma moça mais nova você é um preconceituoso tem que ser o etarista o cara vai aguentar ficar até os 30 e poucos virgem ele vai ficar até os 30 e poucos virgem a mulher vai aguentar ficar até os 30 e poucos virgem? jamais então ninguém vai aguentar mas é uma treta a virgindade é o último animal que está em extinção eu acordei hoje de manhã e vi uma notificação do vídeo do Toguro quem está na capa MC Pipoquinha lá na Mansão Maromba 10 segundos de vídeo e ela cantando música e soca e chupa e não sei o que não tem velho da última vez que ela foi lá ela tentou chupar o Toguro no meio da cozinha tem esse vídeo aí meu Deus verdade essa live está muito boa parabéns o papo está ótimo eu estou muito feliz de escutar o Felipe e acompanhei de perto a evolução desse cara que nunca deixou de lutar pelo que é certo Deus abençoe você e sua família carrasco da UERJ você estudou na UERJ? Oi? você estudou na UERJ? UERJ? eu tive uma briga na UERJ eu briguei com um batim 10 esquerdistas na UERJ eu fui convidado para um professor que faleceu estava agredindo o pessoal cristão e me chamaram Felipe vamos lá assistir uma aula e você faz segurança da gente vamos lá aí quebraram o meu celular eu bati em 10 escalas fui processado 2 anos de processo e a gente prover minha inocência tu não estava protegendo a Sarah Winter não? que treta hein? não eu fui para estudar se forma uma o dia da Sarah Winter foi outro o dia da Sarah Winter Sarah Inverno Sarah Winter sumiu graças a Deus nunca mais ouvi falar dela graças a Deus Sarah Winter casou com um cara que salário mínimo 25 mil reais ah ela falou isso a verdade ela tinha lista 25 mil reais o salário mínimo mas que goste de dar joias presentes viagens essa é a a primeira feminista cristã de elite a primeira feminista e ela continua lá não trai o marido e de preferência tem que ser gringo a Sarah Winter ela meteu louco com o cara ela casou com um cara durante o período que ela estava em prisão domiciliar com a tornozeleira e tal fez o vídeo dentro de casa com o cara ajoelhando pedindo ela em casamento pediu não durou 6 meses esse não é o cara como assim não durou 6 meses ela não casou com ele já é outro já esse último o rico é o último esse é o cara que não gosta dos interesses nada republicanos de uma certa pessoa do twitter vocês lembram dessa como é que o cara foi brigar com o outro lá esse aí foi embora agora é o outro vocês lembram cada coisa isso daí eu não lembro não você lembra da Sarah Winter que ela queria 25 mil que ela casou ela casou 3 vezes a resposta do cara foi na verdade foi um verso de música acho que é como é tão certo quanto 20 e 20 são 40 é um parágrafo foi um lance desse alguém no chat entendeu essa merda e tá rindo é verdade a primeira feminista cristã Sarah Winter casou 3 vezes e é ex-feminista militante a gente já tá estourando o horário aqui então vamos nessa deixa eu ver aqui peraí que me perdi beleza valeu Sarah Winter beleza Lucas Almeida de Costa e de onde veio o movimento conservadora de luxo ele também é mais um braço feminismo não é um movimento a gente acabou de explicar que a fundadora a fundadora é a Sarah Winter a gente não sabe como começou você falou que fundou o movimento Goku Black 1090 vocês são a favor de academias e escolas segregadas totalmente sou totalmente tem que ser assim foco nas escolas a casa de academias é óbvio mas nas escolas também o sistema de ensino a forma que nós temos o sistema de ensino hoje favorece as mulheres prejudicam os homens totalmente eu já defendi isso algumas vezes aqui o pessoal deve saber mano isso influencia tanto no aprendizado nas notas nem precisa ir longe moleque na puberdade fica empolgadinho com qualquer coisa aquelas meninas com roupa curta é óbvio que o moleque vai focar melhor se não tiver ele vai querer meter risquinho na sobrancelha ele vai querer meter o Juliette a pochete transversal é por isso que ele usa essas coisas até o século XIX se você separar na escola acaba isso daí até 1800 até 1900 e alguma coisa você tinha todos os colégios depois disso começou a ser abagunçado mas todos os colégios eram separados mulheres de um lado e até hoje os melhores colégios brasileiros que a gente tem aqui são os colégios segregados São Bento no Rio Santo Agostinho tem uma segunda alternativa você bota a burca nas meninas e pode manter todo mundo junto agora o cancelamento é certeza não mas ó mais um que tá tomando é islampio eu já falei quer resolver o problema bota duas coisas bota a China pra administrar e o islamp pra endireitar pronto não foi não meu Deus do céu tanto material fantástico você fala burcas cristãs burcas cristãs voluntários é um véu eu defendo a volta do véu a mulher tem que usar véu mesmo véu e vestidão exatamente é o anjo de um ano obrigado valeu rapaziada esse foi o último episódio aqui obrigado tancou a mulher da franja mas não tancou a gente quem foi a mulher da franja a mulher da franja do Vilela ah tá foi no Vilela o Wellington mandou 10 reais há um excelente texto chamado microquimerismo e telegonia um fact-checking escrito pelo João Felipe VN de Amorim expondo a fragilidade dessa hipótese eu achei que era uma piadinha com o nome de trocadilho mas pelo jeito valeu aí valeu show vamos atrás Marcel Lopes você mandou mas não veio pergunta mais uma vez o cara com o símbolo aqui profano feminino consequências da queda na criação sabedoria da vida na natureza vida virtuosa aprenda a sabedoria através dos erros e acertos de Salomão leiam a bíblia senhores valeu obrigado irmão Salomão o homem que não encontrou nenhuma mulher teve só mil foi ele que teve mil concubines e tal mas ele fala da passagem lá em Eclesiastes que durante toda a vida dele ele visitou todos os povos e tribos e tal e em todo Israel ele conheceu entre mil mil homens um de coração puro mas entre as mulheres não conheceu nenhuma essa frase sim já disseram aqui no Redcast inclusive Salomão Redpill Salomão primeiro Redpill Sara Winter primeira conservadora de luxo Salomão primeiro Redpill vale lembrar que Salomão é o cara que enfiou sete demônios num jarro só de brincadeira não façam isso não sigam o exemplo ele tem um livro de demonologia eu esqueci o nome desse livro melhor nem falar deixa essas coisas esse livro é muito utilizado em filmes filmes de Hollywood o pessoal usa esse livro dele deixa isso deixa isso quanto menos informação melhor beleza aqui temos o Artan 5 reais deixa a Pamela bloquear os caras estão brigando com a Pamela está toda hora falando deixa a Pamela eu não sei quem que é deixa a Pamela bloqueada eu sei que ela comentava eu não vi mesmo hoje mas não foi o que bloqueia não foi o operador ali deixa a Pamela bloqueada no chat mesmo a mina é ex-mulher de alfa policial do BOP e os caras ficam manginando no chat Deus abençoe a Pamela e o policial do BOP ex-policial do BOP como é que os caras sabem disso? os caras já puxaram a capivara de uma mina do chat bro como é que vocês sabem disso cara? os caras buscaram a capivara da mina é muito mangino mano os caras são o chat aqui é um negócio que é inexplicável Jesus os caras estão falando o nome aqui do livro os caras estão na brisa do livro reze um pai nosso aí vai sair a freira 2 porra Luiz Guilherme Souza da Silva mandou 10 reais a troca é virginda por provisão e proteção virgindade virgindade por provisão e proteção porque se eu só puder exigir uma mulher virgem se eu for virgem eu vou também exigir uma mulher que ganha a mesma coisa que eu igualdade em tudo então porra meu Deus os caras estão levando o bagulho muito ao pé da letra essa parada não é uma transação financeira nem escambo galera é outra coisa se acalmem mas ó eu era muito assim no começo mano eu tratava o bagulho muito assim na matemática é mas ó você pode exigir cara mas você vai querer uma mulher que ganha tanto quanto você ela vai ser uma péssima esposa vocês querem o que vocês querem não vai ter brother vocês querem não vai acontecer esse fenômeno de você ter uma mulher que você não vai ser provedor que ela vai dividir conta ela vai ser virgem ela vai ser Stacy 1010 ela vai ser feminina ela vai ser fiel o que mais? ela não vai usar Maria da Penha contra você ela vai ter atração ingenuína não vai faltar sexo no casamento o que mais que os caras querem? e você pode ser sobrou mais alguma coisa? não e você pode ser sub five ah jamais bater laje andar de fusca não vai ter mano não vai eu tenho um conselho muito bom pra esse cara continue querendo aí o que você quer mas faça o seguinte fala Deus olha se o que eu tô querendo não é o que é pra ser me ajuda a fazer o que você quer que eu faça e tenta fazer a vontade de Deus consistentemente por uns seis meses e veja se você vai continuar querendo a mesma coisa não vai só é possível no aifuísmo o aifuísmo você vai conseguir você faz o jeito que você quer aí você vai ter a sua 1010 você vai ter a sua 1010 mas todas as 1010 do aifuísmo são orientais é tudo japonesa não tem as 1010 russa não tem por enquanto o aifuísmo é coisa do capeta não mexa com isso não você sabe o que é? você já você manja? eu manja você manja também Felipe? o aifuísmo ou não? você que veio de um anime né? eu acho que sim eu também não canto muito o cara falava lá my wife que é o my wife foi errado aí ficou isso é o cara que gosta de falar com boneca não é isso? é mais ou menos isso eu acho que é tem a ver é gente degenerada eu não sei também direito é gente degenerada que nem vê aquele anime jojo é tudo gente degenerada Death Note é gente degenerada você acabou de irritar gente mais perigosa que feminista não, não pessoal botar coisa de jojo é uma merda eu não sei só as quem sopeira jojo eu não sei a menina do K-pop ela é só ruzica não, pelo amor de Deus saiam disso larguem só o aifu, cara não, é zoeira pô, é zoeira a zoa e fé é zoeira é? pô, tinha um canal de educação financeira amiguital que fazia os cálculos baseado em quanto tempo você conseguia comprar uma boneca, velho se você salvar economizar tanto por mês você é aprofundado no mundo miguital ele conhece as paradas não tô zoando não acho da hora é meio que o meu trabalho é que assim é estranho um cara que é a primeira vez que vê alguém que é tão aprofundado no cristianismo e tão aprofundado também no mesmo tempo no miguital tá ligado? é a primeira vez que eu vi achei muito fascinante achei curioso de verdade mas esse cara aí o Tricel é o Tricel? é o Tricel já ouvi falar mas não tô ligado ele foi um dos caras que realmente trouxe com força essa parada do investimento juntamente com o waifuismo mas eu tenho certeza que ele não tem uma waifu espero que não é muita redpill tá ligado? é muita redpill não precisa é muita puta que pariu já foi demais a redpill já foi longe demais para de tomar esse negócio meu filho vai beber uma água vai tomar uma água boa toma um recrotein da Golf toma um pré-treino é muita redpill é muito carnal esse é culpa do Bruno o Bruno ficava toda live ele falava faz um canal faz um canal agora olha aí vai jogar um vídeo não a galera a galera tem que a gente tem que superar essa parada da redpill de mulher mas é tão difícil é tão difícil é difícil é uma treta tá bom então beleza deixa eu ver o próximo aqui acho que acabou deixa eu mandar o aviso para o pessoal enquanto você está atualizando aí galera quem não assinou ainda tá bom entra na semana do YouTube porque é até amanhã o último dia para você pegar as aulas para você aprender tá bom 100% online gratuito você aprender a ver o YouTube como uma ferramenta de trabalho para você olhar para isso como uma empresa tudo isso aqui que a gente está fazendo tudo tem um porquê tem uma estratégia tem um jeito certo de fazer para que dá certo e também te gere dinheiro tá bom meu como você fazer seus primeiros 10 mil por mês na plataforma é possível então aproveita e se cadastra e você vai aprender com o Rayan Santos ele mesmo vai estar te ensinando a mexer no YouTube de forma profissional então se cadastra tá bom tá aí o link na descrição semana do YouTube termina amanhã tá bom você vai ter até amanhã para assistir as aulas então já sai daqui já clica no link já assiste as aulas tenho certeza que você vai aproveitar muito esse conteúdo boa é isso aí então agradecer a presença da rapaziada do Felipe do Lucas cara foi uma excelente live eu amei fazer essa live foi muito da hora mesmo foi muito engraçado muito conhecimento foi sensacional espero revê-los aqui valeu pela presença agradecer os estudos MCM que ofereceram espaço para a gente gravar lembrando que está localizado na rua Itapeva número 26 Bela Vista capital São Paulo melhor bairro aqui super bem não é à toa não é por isso quer dizer é por isso que estamos aqui inclusive né porque é bem localizado próximo de aeroportos e tal metrôs né então sejam bem-vindos aí Rui Itapeva número 26 Bela Vista São Paulo e agradecer a FTW também aqui ó o melhor suplemento do Brasil maior variedade disponível para vocês tudo é lindo tudo é maravilhoso a embalagem o sabor a matéria-prima o site é a melhor marca de suplementos do Brasil não tem para ninguém essa é a realidade eu quero até fazer uma pergunta para o pessoal pessoal vocês acham que eu estou ficando forte na academia será que está funcionando o suplemento está funcionando o suplemento da FTW rapaziada dá uma olhada aí eu não estou tomando e olha a merda dá para ver a divisória toma a FTW 10% de desconto no cupom RED e você vai ter os melhores suplementos pré-treino creatina ou whey tudo se você precisar boa e é isso então beleza rapaziada estamos juntos obrigado Miguel também pode bater papo e a gente se vê aí na próxima agradeço obrigado pelo convite procurem fluir e tradição pronto é isso aí obrigado aí pelo espaço que vocês deram aí pelo convite o papo o papo foi legal para caramba e é isso aí vejam lá o quinto elemento procurem luz com honorato e sobre o estúdio MCM como é que na Paulista tem uma igreja aqui perto a Santa Generosa tem confissão quase o dia inteiro tem uma coisa aí você tem missa hoje teve umas 5 missas em seguida da outra se você é católico a Santa Generosa é ali no paraíso legal é exato pertinho aí ó tá dado o recado muito bem localizado saiu da estação do metrô só virar a direita vai todo mundo se confessar depois dessa live tanta coisa alô rapaziada valeu valeu até mais valeu